A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade da alteração na legislação estadual a partir da emenda à Constituição 108, de 26 de agosto de 2020, que estabeleceu o Fundeb como fundo permanente, alterou os critérios de distribuição e repasse no valor devido a título de complementação da União e trouxe alterações sobre a distribuição do ICMS para os municípios na área de educação, bem como discutir a construção da legislação estadual a respeito da matéria e debater os impactos das perdas do ICMS educacional para os municípios por ausência de alteração da legislação, dando continuidade às discussões da 39ª reunião extraordinária da comissão, ocorrida em 8 de novembro de 2022. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Componho o quórum de votação desse momento, a deputada Macaê Varisso, deputada Lohana, deputada Beatriz Serqueira. Registramos e agradecemos muito a presença do deputado professor Cleiton, presidente da comissão de cultura desta casa e membro suplente aqui desta comissão. E também registramos e agradecemos a presença da deputada estadual Ione Pinheiro conosco também aqui nesta audiência. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos. Caso algum colega queira votar em separado um requerimento, eu peço a gentileza para que faça o destaque. Não tendo destaque, a gente faz a votação em bloco. Tudo bem? Requerimento de comissão, 1545 de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, um pedido de providências para que melhorias sejam realizadas na escola estadual Padre Herculano Paz, localizado na rua Juscelino Kubitschek, número 166, no centro de Itapecerica. Considerando que, na visita no local, constatamos diversas fragilidades na unidade escolar que prejudicam o aprendizado e o desenvolvimento de mais de 900 alunos que estudam no local. Ressalta-se, por fim, que a escola está em péssimas condições estruturais, necessitando de manutenção no telhado, paredes e nas portas, além da necessidade da implementação de medidas que garantam maior segurança aos estudantes e também aos profissionais da educação. Requerimento de comissão, de número 1541, de autoria do deputado Celinho Citrocel, que seja formulado o voto de congratulações com Lívia Fraga Vieira e Mônica Correia Batista, pela autoria do livro Educação Infantil, Editora Contexto, que organizam um conjunto de informações, opiniões e estudos para suprir uma lacuna no setor. A capacitação e a formação dos profissionais que trabalham nas creches e na pré-escola. Requerimento de número 1599, de 2023, de autoria das deputadas Macaé Varisso, Lohana e Beatriz Serqueira, e dos deputados Betão e professor Cleiton, seja encaminhada à Secretaria de Educação e à Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais e à CEPLAG, pedido de providências para que sejam realizadas de imediato as nomeações de candidatos aprovados nos concursos em vigor da Universidade do Estado de Minas Gerais, bem como para que seja encaminhado planejamento por parte do Governo do Estado, com cronograma de nomeações, conforme encaminhamento da sexta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 12 de abril de 2023. Requerimento de comissão 1598, de autoria das deputadas Macaé Varisso, Beatriz Serqueira e Lohana, e dos deputados Betão e professor Cleiton, que seja encaminhado, que seja realizada a audiência pública para dar continuidade aos encaminhamentos da sexta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 12 de abril de 2023, que debateu as nomeações dos candidatos aprovados em concurso público e a criação de novos cargos públicos para professor de educação superior para as unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 1573, de 2023, de autoria das deputadas Macaé Varisto, Lohana, Beatriz Serqueira e dos deputados, professor Cleiton Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Educação, pedido de providências para que o Fórum Estadual Permanente da Educação, FEPENG, o Conselho Regional de Psicologia e o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação sejam incluídos no núcleo interinstitucional de proteção escolar instituído pela Resolução SEE 4841, de 14 de abril de 2023, com o intuito de contribuir com a definição de ações e estratégias de enfrentamento à violência contra as escolas e elaboração de política permanente de promoção da cultura de paz, conforme encaminhamento da segunda reunião extraordinária desta comissão, que debateu a necessidade de adoção de medidas pelo Estado para o enfrentamento e combate à violência contra a escola. Requerimento de comissão 1572, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, Macaé Varisto Lohana e dos deputados, professor Cleiton Betão, que seja encaminhado ao MEC, pedido de providências para que seja feito o sobrestamento de processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação de fisioterapia e de terapia ocupacional na modalidade à distância, bem como a inclusão do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no grupo de trabalho instituído pela portaria MEC, número 668, de 14 de setembro de 2022, de modo a equiparar o tratamento dado a outras profissões da área da saúde, odontologia, psicologia e enfermagem, conforme solicitação feita a esta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Esses estão os requerimentos. Consulto se algum colega quer destacar para votar em separado. Sem destaque, vamos votar todos em bloco. As deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passo à presidência dos trabalhos à deputada Macaé Varisto para a votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Neto. Bom dia. Requerimento de comissão número 1595, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Municipal Professora Celina Célia Gomes, localizada no Distrito de Águas Claras, no município de Mariana, para escutar a comunidade escolar e realizar diagnósticos sobre os impactos da atividade minerária na região. Requerimento de comissão número 1592, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a importância da adoção de estratégias e ou medidas pelo governo do Estado para ampliar a campanha de vacinação de crianças e adolescentes, junto às escolas públicas e privadas do Estado, com base no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Requerimento de comissão número 1503, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, de PBH, pedido de providências para que seja dado prosseguimento à construção do prédio da Escola Municipal de Educação Infantil, vereador Antônio Menezes, uma vez que as atuais condições da Escola Municipal de Ensino de Venda Nova, que atende os alunos com deficiência, são insuficientes para ofertar o devido atendimento especializado, bem como diante da necessidade de abertura de novas vagas para atender toda a demanda da comunidade escolar. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja autorizada a liberação de recursos financeiros para a reforma geral da Escola Estadual Eunício Ivar, situada em Ubar, visto que o prédio está com a estrutura física em condições precárias, conforme o ofício número 3 de 2023, recebido pela direção escolar da referida unidade. Requerimento de comissão número 1.501 de 2023, a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja providenciada em caráter de urgência a reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual Santa Quiara, localizada em Igarapé, visto que a mesma foi interditada pela Defesa Civil desde o ano de 2021 e apresenta situações de risco para alunos e profissionais da escola, além de impossibilitar a realização das aulas de educação física. Requerimento de comissão número 1.604 de 2023, a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada à audiência pública para debater a importância do projeto de lei nº 2.630 de 2020, em tramitação no Congresso Nacional, no enfrentamento ao combate à violência no ambiente escolar. Todos esses requerimentos estão de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Pergunta aos companheiros, está todo mundo esclarecido para votar. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós temos convidados e convidadas para esta audiência, que é um requerimento conjunto, deputada Macaia Varisso, deputada Luhana, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão e deputado professor Cleiton. É um requerimento conjunto, dada a nossa preocupação com a omissão do Estado, que, mesmo tendo os dois anos de prazo, não fez a regulamentação do ICMS educacional. Nós fizemos esse primeiro debate no segundo semestre de 2022, com a participação dos mesmos convidados e convidadas que estamos aqui, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público, com o Governo do Estado. Naquela oportunidade, o Governo informou à Assembleia que não tinha a intenção de encaminhar nenhum projeto de lei de sua autoria para fazer essa regulamentação. Que o projeto de lei de autoria de um deputado parlamentar que foi reeleito, que já estava protocolado no ano passado, atendia e que o governo faria todas as discussões através de um projeto de lei de autoria de um colega aqui parlamentar. Bem, foi uma postura que nos causou estranheza, diria até indignação, porque há prejuízos para Minas Gerais com essa omissão do Governo do Estado. No final do ano, a imprensa fez uma importante cobertura sobre isso e nós permanecemos. Nós estamos em maio. Nós já vencemos fevereiro, já vencemos abril, março, abril e estamos em maio. O governo não incluiu, entre as suas prioridades, a regulamentação do ICMS educacional. As prioridades do governo, nesse primeiro momento, foram aprovar a reforma administrativa, o aumento de 300% para o governador e as alterações com o fim do DETRAN, que foram os primeiros projetos do governo do Estado votados em plenário. E o governo persiste numa outra prioridade, que eu tenho dificuldade de explicar aos convidados, essa prioridade, que é a extinção da Fundação Caio Martins, uma fundação que atende centenas de adolescentes, que têm projetos educacionais, assistenciais, geração de trabalho, de renda importantíssimos nos municípios e que é a próxima prioridade do governo para a votação. Como é que a gente sabe da prioridade do governo? É a movimentação interna da casa. Então, a persistência para que tramite rápido nas comissões, a persistência para chegar rápido ao plenário. Então, a prioridade agora do governo Zema, na Assembleia, é a extinção da Fundação Caio Martins, que é o projeto de lei 359, de 2023. A Comissão de Educação já se posicionou em relação a ele. Nós aprovamos um parecer pela rejeição do projeto do governo e pela manutenção da fundação. Hoje à tarde, esse projeto será debatido na Comissão de Administração Pública e será, e também já está marcado. A gente também consegue entender a agilidade quando as reuniões onde o projeto tramitará são marcadas rapidamente e ao mesmo tempo. Então, logo depois da administração pública, o projeto irá para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, hoje, a prioridade do governo na Assembleia é acabar com uma fundação educacional. Então, daí, acho que foi mais relevante ainda o agendamento desta audiência, para que nós tentemos puxar pautas positivas, propositivas. Eu me perguntava, deputada Macaé, deputada Lohana, qual será a entrega da Assembleia Legislativa à população mineira nesse semestre? Não tem pauta positiva, não é? Aumento de salário do governador, reforma administrativa, fim do DETRAN, com uma série de problemas que já foram levantados aqui nos debates. Então, quer dizer, esse nosso esforço aqui hoje na Comissão é o esforço da construção de uma agenda propositiva, positiva. Porque é isso que acredito que a população mineira espera do Poder Legislativo, como deve esperar também do Poder Executivo. Ações que fortaleçam o que é importante para ela. E a educação é importante para ela. A escola é importante para ela. Então, por isso, essa realização da audiência. Quero também registrar a presença e participação conosco, o deputado estadual Rodrigo, aqui também, muito obrigada. Nós, que hoje à tarde, debateremos o projeto de lei em relação à FUCAM, lá na Comissão de Administração Pública. Bem, quem são os nossos convidados dessa audiência? Me permita, antes, também registrar e agradecer a presença da professora Denise de Paulo Romano, que é a coordenadora geral do Sindhute, Minas Gerais. Bem-vinda também. Bom, os nossos convidados, que já estão todos conosco aqui, quase todos conosco. Nós convidamos o Tribunal de Contas do Estado, através do conselheiro Cláudio Couto Terrão, que está conosco. O Tribunal de Contas, que é esse importante parceiro, que temos feito vários trabalhos em conjunto. Então, quero agradecê-lo pela presença. Convidamos também a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional as promotorias de justiça e defesa da educação, o Ministério Público, do Ministério Público de Minas Gerais, a promotora Ana Carolina, que também está conosco, tem sido uma parceira das atividades da comissão e da Assembleia Legislativa. Então, agradecemos a presença mais uma vez. Nós convidamos a Associação Mineira de Municípios, através do seu presidente, Marcos Vinícius, está aqui conosco representando a associação e também o presidente da Associação Mineira de Municípios. O prefeito municipal de Pompéu, Ozeias da Silva Campos, está aqui conosco. Muito obrigada pela presença. É importantíssima a presença da Associação Mineira de Municípios nesse importante debate. Convidamos também... Então, convidamos também a Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, que ainda não está conosco, mas foi convidada. Convidamos também o economista e coordenador técnico do DIES, no Sindhute, Diego Severino Rossi, que está conosco também, que é um importante já parceiro também da comissão. Convidamos o secretário de Estado de Governo, Igor Mascarenha Eto, que está conosco aqui. O Samir, que já é um parceiro aqui da Comissão de Educação, sempre presente. Nós agradecemos a presença também. Eu acho que eu fiz a nominata de todos os convidados e convidadas, que eu estou sem... Mas acho que fiz, não é? Eu queria pedir à compreensão de todos os convidados que o espaço... Obrigada. É que o nosso espaço aqui tem alguns limites. E acho que colocar mais cadeiras aqui, fazendo uma segunda fileira, vocês não ficariam confortáveis. Como esse espaço todo é um espaço da extensão da mesa, se vocês não se importarem de a gente ficar composto como estamos nesse momento. E quero também, então, registrar a presença da Raquel Campos, que é a chefe de gabinete do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada pela presença conosco. Também da Priscila Fernandes, assessora do Tribunal de Contas do Estado. Obrigada pela presença. A Adriana Costa, que é assessora do CalEDUC, do Ministério Público. Muito obrigada. E também a Esté, que também é do CalEDUC. Muito obrigada pela presença conosco. Todos os nossos convidados, quase todos os nossos convidados presentes. Nós vamos... Proposta que nós iniciemos com a apresentação do Diego. Na sequência, ouvindo as nossas instituições convidadas. E, ao final, metodologicamente, acho que se nós ouvirmos o governo do Estado, ao final, que aí tem a síntese, tem as proposições, pode ser dessa forma. Então, a gente começaria com o Diego. Na sequência, passaria para o Tribunal de Contas, Ministério Público e para a Associação Mineira de Municípios. E fecharíamos com o governo do Estado. Lembrando que a gente sempre consegue, das audiências, e esse é um dos nossos objetivos, fazer encaminhamentos. Da outra audiência que nós realizamos, o encaminhamento foi a construção de um projeto de lei, que hoje tramita aqui na Assembleia. Como o governo não havia apresentado uma proposta, quando terminou aquela audiência em novembro, nós construímos uma proposição que foi feita, combinada, construída e protocolada. Então, dessa audiência, a nossa expectativa é que nós também apresentemos, consigamos sair com encaminhamentos. Eu acho que é isso que toda a população espera do poder legislativo, pelo menos daqui, desse espaço legislativo, que nós possamos avançar em proposições. Eu consulto as minhas colegas, e os meus colegas, se desejam fazer uso da palavra nesse momento, vamos ouvir os nossos convidados. Então, Diego, agradeço a sua presença e te passo a palavra para as suas considerações iniciais. Bom dia. Obrigado, deputada. Agradeço mais uma vez o convite para estar participando dessa audiência, cumprimentar a deputada Lohana, a Nakaé, Ione Pinheiro, o professor Cleiton, o deputado Rodrigo, o conselheiro Cláudio Terrão, a promotora Ana Carolina, o prefeito Ozeias e todos os demais presentes aqui, a Denise Romano do Sindhute e todos os demais presentes. Lembrando que essa audiência, ela teve início em novembro do ano passado, quando foi a primeira discussão a respeito da questão do ICMS educacional. E, de lá para cá, o que a gente tem visto, que, na minha avaliação, nada foi avançado. Não está tramitando ainda nenhum projeto de lei. Foram todos que tiveram toda pensada em um outro projeto antigo, salvo engano, de 2015, e ainda está em parada. Só que isso tem consequências para os municípios mineiros, e também para o governo do Estado, com relação à questão da distribuição do ICMS educacional. Porque, se há mudança de 75% para 65%, ou só o aumento de 10% do critério da educação, isso já impactaria positivamente para a maioria dos municípios mineiros. Então, o que a gente viu, que com a emenda constitucional de 2020, teve essa alteração, obrigando que o mínimo de 10% fosse aplicado na distribuição do ICMS para a educação, com critérios relacionados para a melhoria da qualidade. Não é simplesmente investir a mais no critério da educação, tendo que ter alguns critérios específicos, como a diminuição da desigualdade, um deles. Então, isso é importante para a continuidade de uma educação pública de qualidade. O que a gente tem, de lá para cá, é o seguinte, com a manutenção da atual política de distribuição do ICMS, como é que é distribuído? O VAF, com 75%, seria 10 bilhões no ano, distribuído para os municípios. Os demais critérios, algo em torno de 3,3 bilhões. E o critério da educação, 286 milhões de reais. Por que isso? Porque o critério da educação hoje é 2%. E a estimativa de arrecadação do Estado, ela está em torno de 17 bilhões, só que aqui tem o resultado, estou considerando só o ICMS líquido, já descontando o PASEP, o Fundeb, etc. Então, esse seria um valor que o governo previu distribuir líquido para os municípios. Então, o recurso que entraria na conta do município sem ter que descontar nada. Se tivesse o critério da emenda constitucional 108, o VAF 65%, o valor do VAF seria de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Os demais critérios aumentariam para 3,5 bilhões e 35, e o critério da educação chegaria a 1,4 bilhão e 30 milhões de reais. Saltaria de 286 para 1,4 bilhão e 30. Então, é um aumento de 1,14 bilhão. O que acontece? Ao final do ano passado, principalmente logo após a audiência pública, a M&M também apresentou uns dados falando valores próximos a esse, de aumento de 1,1 bilhão, só que o governo do Estado, através do secretário Igor, só que o Igor da Educação, disse que contestava esses dados, porque nenhum município iria perder. Mas qual é essa lógica que o secretário Igor disse que não iria perder? Porque o valor do ICMS não muda mesmo, o total. Mas a forma de distribuição é que muda. Então, ou seja, vou mostrar para frente, por exemplo, que 562 municípios do Estado de Minas Gerais, que estariam aptos a receber o critério da educação, estão deixando de receber 1,144 bilhão de reais. O bolo total não muda, mas o interno do bolo muda. Então, por isso que faz diferença, sim, não ter aprovado, não ter nenhuma alteração para a implementação do ICMS educacional em Minas Gerais. Então, para a gente fazer uma simulação, para chegar nesses valores, o que eu utilizei? Eu utilizei todos os índices do mês de março, porque é o mês de março. Já tem os índices de abril e maio, mas não tem os valores que foram repassados lá no site da Fundação João Pinheiro. O último disponível até a data de ontem era do mês de março, e, obviamente, por questão de conferência, foram utilizados os dados já disponíveis. Utilizei apenas os municípios que estão habilitados na metodologia de hoje, do critério da educação, ou seja, 591 municípios. Os demais que não estão habilitados não vão receber de todo jeito, eles foram excluídos da ANARS, e a arrecadação do previsto do ICMS para esse ano, para 2023. Então, o que acontece? Pegando esse perfil dos 843 municípios, 591, ou seja, quase 70% estão habilitados a receber o critério de educação, e os outros, 272, não estão. Lembrando que o critério de educação atual, ele é simplesmente pegar o que arrecada, a quantidade de matrícula e ver a capacidade de atendimento. Se o município chega no índice de 0,9% ou 90%, ele está habilitado. Se a capacidade de atendimento dele for abaixo dos 90%, ele está inabilitado. Então, ele não vai receber o critério de educação, que é o caso de 262 municípios. Dentre esses 591 municípios que estão habilitados, eles recebem hoje 65% do total do ICMS, que é repassado para os municípios. Então, já é uma amostra muito grande, um percentual muito grande da destinação do ICMS. E, como eu disse mais cedo, para o ano de 2023, foram estimados quase 18 bilhões de reais, descontando lá as parcelas que são descontadas quando um recurso é transferido para os municípios, o valor líquido do ICMS previsto para o ano chegar em torno de 14 bilhões e 300 milhões de reais. Qual foi o resultado, quando a gente faz a comparação do atual modelo, se tivesse mudado apenas, aqui mudando apenas, o percentual do VAF e do critério de educação? Mais nada. Não mudou a metodologia da Lee Robin Hood, nada. O que a gente tem é que apenas 5% desses municípios, ou seja, 29, vão ter, no total do ICMS, perda no repasse do ICMS, e 95% vai ter um aumento da sua receita. Sendo que, 67% dele, o aumento vai variar de 25% a 75%, ou seja, um aumento considerável na arrecadação desses municípios. Então, ou seja, o simples fato de mudar o critério, os percentuais de repasse, você já tem uma redistribuição melhor, você já tem um aumento, um incentivo maior. Vai buscar o quê? Quando você entrar na discussão de metodologias, de como deve ser feita a redistribuição, os critérios todos lá, vai incentivar as demais prefeituras a correrem atrás dos investimentos na educação. Só o simples fato, sem fazer esforço nenhum, porque o atual critério de educação gera zero esforço da prefeitura. Não tem incentivo nenhum para a prefeitura melhorar a sua qualidade de ensino, porque os critérios que ela depende dela dependem só de número de matrículas e dependem só de arrecadação. Ou seja, não depende do investimento, de fato, na educação. Então, por si só, sem esses critérios, você já tem um incentivo para as prefeituras investirem mais na questão da redistribuição. Então, o que acontece? A gente pode avaliar da seguinte forma. Você tem o lado positivo quanto o lado negativo. O lado positivo é que, se tivesse sido aprovado, 562 municípios, porque 29 municípios estariam reduzidos, mas 562 municípios, 66% total, teriam aumento, receberiam mais ICMS do que estão recebendo esse ano. E o lado negativo é que esses 562 municípios não estão recebendo esses R$ 1,144 bilhão a mais de ICMS por conta do critério de educação. É essa a questão do impacto. Poderiam estar recebendo isso, no caso, o Pompel é um dos municípios que está deixando de ganhar esse recurso, de receber esse aumento de recurso do ICMS. E aí, o que a gente faz para pensar também é que, na hora, como o critério hoje de educação, e vários estudos já mostram isso, que ele não tem um efeito redistributivo, a gente não pode deixar de pensar que, na metodologia que vier a ser aprovada nessa casa, tem que pensar em questões que estão previstas na visão, que é a situação socioeconômica dos educandos, pensar na infraestrutura das escolas, na valorização profissional, em várias questões, que, de fato, vão melhorar a educação. Porque apresentar um modelo que não vai ter incentivo nenhum, que vai ser só questão de resultado, não vai saber... Mas, para chegar no resultado, você depende de outras questões, como a estrutura da escola, a valorização profissional e tudo mais, isso não vai ser incentivo. E, o segundo fato, a gente sabe que todo modelo redistributivo nenhum é perfeito, ele vai ter seus problemas, e o modelo que foi apresentado na audiência pública no passado, que falou que seria apensado ao projeto vigente e tudo mais, não teve nenhum exemplo prático, do tipo, olha, se a gente pegar isso daqui e aplicar esse modelo aqui, qual vai ser o resultado? Pode ter, mas não foi apresentado na audiência pública. Não sei se será apresentado hoje. Porque não adianta a gente apresentar um projeto atramentando aqui sem saber as consequências dele. Você vai ter lá uma fórmula metodológica bonita, explicando lá, mas e na prática? O que a gente tem de prático hoje, talvez por questão de correria, se não tiver tempo, às vezes, da casa ou de alguém fazer essas simulações, é um modelo que está dando certo, obviamente, na localidade, que é um modelo lá do estado de Santa Catarina, que, na prática, está dando certo, tem alguns modelos. Então, se for fazer corrido, pega alguma coisa que já está funcionando. Agora, um modelo novo, sem testar, isso é que não pode, porque aí depois vai vir briga com as prefeituras, porque fala que vai melhorar para todo mundo, mas o modelo redistributivo pode piorar, às vezes, a situação. Então, por isso que é importante que, já que esse ano os prefeitos já estão prejudicados, a questão do VAR, que eu vou falar rapidamente daqui a pouco, já não vai acontecer mais. Então, a gente tem que ter a ciência de que, já que tem que ser aprovado, aprovar uma coisa que, de fato, melhore. Nada de correria para poder vir depois gerar problemas para a disposição dos municípios, e não ter, no final das contas, o objetivo, que é a melhoria da educação pública. E aí, a questão do outro impacto da legislação é a questão da complementação da União do Fundeb, do valor anual por aluno, VAR, que é a questão por resultados, que é o menor dos percentuais da complementação do Fundeb, que esse ano está em 0,75, e chegará a 2,5 até 2026, que o objetivo dele é aportar recursos aos estados e municípios que apresentarem melhoras nos indicadores de atendimento, aprendizagem, considerando a redução das desigualdades e o cumprimento de algumas condicionalidades previstas. São várias condicionalidades. Para o ano de 2023, o INEP considerou quatro. E a estimativa aparecendo é a distribuição para todos esses entes, R$ 1,7 bilhão em todo o Brasil. E o que acontece? Por que em Minas Gerais ninguém vai receber o VAR? O VAAT, tem alguns municípios que estão recebendo. Porque é o seguinte, tinha que estar cumprindo as quatro. Uma faltando, não recebe. E aí a gente tem a parte que dependia única e exclusivamente do governo do Estado, que era o regime de colaboração de Estado e municípios. O projeto de lei não foi enviado, vai falar que foi enviado, mas foi enviado em cima da hora. O prazo era dia 26, foi encaminhado para o dia 8 de agosto. Então, assim, não ia dar tempo de todo jeito. E também, deixar claro... Foi apresentado aqui. Mas tem que deixar claro também, quando você entra na questão dos dados, porque lá fala que o governo do Estado não enviou as informações para o FNDE, ou para o INEP. Então, simplesmente, ele não informou, mesmo ainda não tendo sido aprovado nada aqui no Estado, ele ainda também não enviou a documentação necessária para falar como é que estava. Essas informações estão no site do FNDE. E daí, a gente pode dizer também que as demais condicionalidades eram dependências únicas, exclusivamente, de cada um dos entes. Então, assim, gestão democrática. 122 municípios ou não têm gestão democrática... Opa! Desculpa. Então, o que eu falei primeiro, que está demarcado em cinza. E na questão democrática, na gestão democrática, 102 municípios ou não enviaram a informação, ou não têm gestão democrática em seus municípios. A questão da redução das desigualdades educacionais e socioeconômicas, lá, 457 municípios não tiveram essa redução ou também não enviaram as informações necessárias. E a questão dos referenciais curriculares alinhados à BNCC, 133 municípios ou não estão alinhados, ou então, ou seja, de uma forma geral, alguns municípios já não iriam receber porque eles mesmos não cumpriram as suas responsabilidades. Mesmo se o governo do Estado, se aqui no Estado já tivesse feito as adequações necessárias, esses municípios não receberiam por isso. Mas, por outro lado, se todos os municípios tivessem cumprido as suas responsabilidades, não receberiam porque o governo do Estado não cumpriu a sua parte. Então, o impacto financeiro para os municípios mineiros não é pequeno. E a gente tem que lembrar que a gente está falando, sim, de um governo que, pelo menos o que foi atestado no relatório de 2019, 2020, e o que está sendo apontado no primeiro bimestre desse ano, o governo do Estado de Minas Gerais deixou de investir na educação estadual mais de R$ 5 bilhões, que já estavam nos relatórios do Tribunal de Contas, principalmente por inclusão de aposentados dentro do cálculo do MDE dos 25%, ainda tem essa questão que agora está, entre aspas, deixando de repassar recursos a mais para municípios mineiros. Então, é um caso clássico de desfavorecimento do financiamento da educação pública, não só estadual, quanto municipal. E nós estamos falando de um governo que também empurrou várias matrículas para vários municípios, para vários municípios não repassou o recurso, como o caso de Matheus Leme, vários outros que estão tendo problema. E, ou seja, aquela discussão que a gente fez ano passado, que, quando foi lançado o projeto de mandatos, o governo do Ceará era um exemplo, a gente mostrou que, lá, entre aspas, foi sustentável a municipalização, porque tinha financiamento perpétuo, tinha mudança há muito tempo na distribuição do ICMS. E aqui não está acontecendo isso. Então, é só estar, no fato, prejudicando a educação pública mineira, essas medidas, esses atrasos, o que nos parece um pouco mais de descaso com a educação pública em Minas Gerais. Muito obrigado. Diego, nós que agradecemos a sua presença, a importante síntese que você fez. Quero lembrar que ela fica disponível no site da Assembleia, só consultando esta reunião da comissão, e todos têm acesso. Eu posso encaminhar também no grupo de deputados, para todos os colegas terem acesso, e encaminho também para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público. Mas essa é uma síntese importante, porque eu me recordo que, no final do ano, o governo afirmou muito que não, não tem prejuízo nenhum, com absolutamente nada. Tentando dar uma ideia de normalidade diante da omissão dele, que eu também não consigo explicar, porque o governo teve dois anos para fazer todo um processo de construção, de encaminhamento aqui à Assembleia Legislativa, de tramitação. Teve períodos em que a pauta na casa ficou destravada em relação ao regime de urgência, ao pedido de urgência do regime, do projeto de lei, sobre o regime de recuperação fiscal. Poderia ter sido feito. E agora, ainda esse ano, nós estamos em maio. Vou repetir, nós tivemos todo mês de fevereiro, aí vão nos dizer que as comissões não tinham sido formadas, mas elas foram formadas em março. Essa comissão, inclusive, foi formada e fez a eleição da organização interna dela no dia 3 de março. Então, nós tivemos o mês de março, nós tivemos todo mês de março, nós tivemos todo mês de abril. E, se nós fizermos um comparativo, foi exatamente nesse período que a reforma administrativa tramitou na Assembleia. Então, aqui, o governo elege o seu projeto prioritário e ele vai caminhando com o projeto muito rapidamente nas comissões. E há discussão do ICMS educacional. Tanto o projeto de lei que nós construímos com o Tribunal de Contas, com as entidades que participaram da discussão em novembro do ano passado, quanto o projeto de lei de outro colega deputado que também protocolou sobre o mesmo assunto, esses projetos não tiveram nenhuma tramitação na casa. Estão na sua origem, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, o recado da prioridade do governo do Estado nesse início de ano foram essas que eu acabei de dizer. Reforma administrativa, o aumento do salário para si mesmo, a questão do DETRAN e a extinção da Fundação Caio Martins. A prioridade do governo hoje, na Assembleia, é acabar com a Fundação Caio Martins. Por isso, tem reunião da Comissão de Administração Pública convocada para o período da tarde. Tem FFO também, gente? E tem Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, que o objetivo é esse, é passar o projeto de extinção da FUCAM ainda hoje para ficar pronto para o plenário. Então, nos preocupa muito, porque, sim, tem prejuízos aos municípios. E quando nós, durante toda a legislatura passada, debatemos a falta do acerto com mãos dadas, que é essa transferência de despesas, tem representação nossa no Ministério Público sobre isso, só está transferindo a despesa. A conta não vai fechar e já começa a estourar. Agora, a comissão vai, onde a comissão, na legislatura passada, acompanhou e disse que não daria certo. Aí, agora, escolas estão em coabitação. Pensa, Macaia. Quando é que nós não tínhamos superado essa discussão de coabitação? Lohanek tem visitado escolas, trazido as demandas de infraestrutura. A gente voltou a viver coabitação. O que é coabitação? Uma escola estadual e uma escola municipal no mesmo prédio? Nós queremos nossos filhos numa escola assim? Então, como é que nós deixamos os filhos dos outros numa escola assim? Eu sempre me pergunto isso. Coabitação. O dinheiro prometido não chega, mas onde o dinheiro prometido chegou foi do Fundeb. O governo pegou dinheiro do Fundeb para o Mãos Dadas, deixando uma série de compromissos. Hoje, o governo paga menos de um salário mínimo, gente, para auxiliar de serviços. Quanto é que está agora o salário da professora, do Estado? 1,7 salário mínimo. Nós estamos no Estado que paga a professora salário mínimo. Agora, com o aumento do salário mínimo, anunciado. Mas o dinheiro do Fundeb foi para somar projeto de privatização em 2021 e o tempo inteiro indo para o Mãos Dadas. Então, falta do debate e de discutir o conteúdo das questões orçamentárias e de planejamento da educação não foram. Mas vamos da sequência. Tribunal? Eu quero, então, passar as considerações. Antes, me permita, Cláudio, cumprimentar, registrar a presença do deputado Leleco, que está aqui conosco também, nos honrando com a sua presença na nossa audiência. Eu vou passar as palavras agora para o Cláudio Couto Terrão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O Cláudio foi quem nos alertou e veio muitas vezes à Assembleia Legislativa para fazer essa discussão sobre a importância do Estado fazer a regulamentação do ICMS educacional. Então, conversou com o presidente, na época Augustinho Patruz, agora com o nosso presidente Tadeu, participou das discussões, ajudou na construção do projeto de lei nosso que tramita aqui na Assembleia. Então, tem tratado a pauta da educação com muita seriedade e com muito conteúdo. Então, a importância desse debate. Agradecer, Cláudio, mais uma vez pela presença e de passar a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite para participar de um debate. Mais um pouquinho, para a gente. Para a gente te ouvir melhor. De um debate tão importante, que é exatamente a política de educação pública. Eu ouvi atentamente a apresentação do Diego e vou partir exatamente da apresentação dele para começar a falar sobre o tema. O fato é que o Estado de Minas Gerais perdeu o prazo estabelecido pela Constituição, inicial de dois anos, para regulamentar essa matéria tão importante. E eu não vejo, de outra forma, a perda desse prazo, senão pela qualificação do descaso com a política pública de educação. Não há outro, no meu modo de ver, não há outra expressão que possa, de fato, representar isso. Não vou entrar aqui na questão da iniciativa do projeto. Isso é algo que diz respeito ao processo legislativo, é algo que a Procuradoria da Assembleia Legislativa e o próprio governo precisam definir. Mas, independentemente disso, a Constituição estabelece uma política de colaboração entre a União, Estados e Municípios, e essa política de colaboração, normalmente, ela é conduzida pelo Executivo. Então, indiscutivelmente, eu penso que há também, infelizmente, e eu vou falar aqui, mais uma vez, a expressão é dura, mas um descaso em relação à política de educação, nesse sentido. E por que eu falo isso? O Diego apresentou a omissão da legislação, ela já acarreta perdas substanciais em relação ao financiamento da educação. Não se pode imaginar que, só por existir uma lei em vigor, que é a atual lei Robin Hood, dividindo o percentual do ICM arrecadado, que não há perda efetiva. ficou claramente demonstrado ali pelo cálculo apresentado, que há sim. O que isso evidencia é prioridade alocativa. Em outras palavras, o governo optou por não investir em educação e investir em outras áreas. Bom, voltando ao tema em si, ou seja, a inexistência de uma lei aprovada hoje, eu tive a oportunidade de, no final do ano passado, no último movimento, me reunir com o governo, e foi uma surpresa a mim, o Samir está aqui presente, quando, no final daquela nossa reunião, o governo apresentou uma proposta de governo de não alterar o projeto de lei que estava em tramitação na casa e permanece. Por uma questão muito simples. Aquele projeto de lei é um projeto de lei complexo, que envolve diversos segmentos econômicos. Envolve, obviamente, um universo expressivo de municípios e de regiões, cada qual defendendo politicamente seus interesses. Enquanto, como foi falado pelo Diego, era possível seccionar esse projeto e definir o projeto da educação de uma forma muito simples, uma vez que a Constituição estabeleceu um mínimo de 10%. E, naquela oportunidade, eu, inclusive, sugeri, tanto aqui na Assembleia quanto na reunião do governo, que esse mínimo fosse estabelecido através de uma lei especial ou específica para a educação, e eu vou explicar porquê um pouquinho mais à frente, deixando em vigor, sem nenhum tipo de problema, a atual metodologia de distribuição, que, com todo respeito, não me parece apropriada. Quanto a essa questão da metodologia de distribuição, eu volto a replicar aqui aquilo que eu disse no final do ano passado. Há diversos modelos, mas, na minha opinião, e eu fiz a questão de apresentar isso para alguns dos interlocutores aqui presentes, esta Assembleia, ao governo, através da equipe do governo, o Samir esteve presente, inclusive, em algumas dessas apresentações, para mim, o melhor modelo é o modelo de Santa Catarina, como referido aqui pelo Diego. Sugeri, inclusive, que esse modelo, na mesma linha sugerida pelo Diego, que ele fosse adotado inicialmente pelo Estado de Minas Gerais, sem prejuízo de modificação futura, em especial, se houvesse uma lei a tratar desse tema especificamente, que seria a distribuição do ICMS educacional. Bom, então, o que a gente pode tirar daqui? O regime de colaboração, ele deve ser conduzido, no meu modo de ver, pelo Poder Executivo. Se fala em União, Estados e Municípios, o Poder Executivo precisa coordenar isso. Nós temos um regime de colaboração em Minas Gerais? Efetivamente, não temos. Precisamos ter. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão da distribuição. Há prejuízo para a educação? Há evidente prejuízo para a educação. Inclusive, vou mostrar, daqui a pouco, uma operação que nós fizemos, o Sistema Tribunal de Contas, em âmbito nacional, que vai demonstrar claramente isso. E apenas num dos elementos essenciais para que possamos ter uma educação de qualidade, que é a infraestrutura, a qualidade da infraestrutura das escolas. Mais à frente, eu vou falar sobre isso também. Então, óbvio que há prejuízo para a educação. Essa prejuíza é para o Estado? É para o município? É para os prefeitos? É para o governador? Em princípio, não. Mas, politicamente, deve ser. Esse prejuízo é para os alunos, é para a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que estar atenta a isso, avaliar quem é que efetivamente trata a política de educação como a política de Estado, e votar naqueles que, de fato, assim a tratam, não como uma política de governo. Isso é uma coisa importante, porque são os filhos dos cidadãos mineiros que estarão com os seus futuros comprometidos, seja em caráter cultural, de empregabilidade. Se fala tanto em movimento de economia, nós não teremos condições de empregabilidade se nós não tivermos uma cultura formal básica, ou elementar. Se fala tanto em questão cultural, nós não teremos condições de desenvolver uma cultura de sociedade sólida, pautada no mínimo de edicidade, se nós não tivermos uma educação fundamental, bem garantida e de qualidade. Enfim, são questões tão óbvias, tão óbvias, que nos dá até um certo desconforto em tê-las que apresentar aqui. Quanto aos números, já foram apresentados 1,7 bilhões de recursos que não foram repassados em estimativa, que não serão repassados esse ano em relação ao VAAR, ou VAR, 2023. E, salvo engano, 1,1 bilhão. Isso de diferença em relação ao atual critério, que, com todo respeito, é péssimo. O atual critério é que existe na lei Robin Hood. Enfim, de forma objetiva, o que eu penso aqui? Mais uma vez, reitero, penso que a Assembleia, o Estado de Minas Gerais, junto com o governo, deveria fazer um esforço de separação desses processos, para racionalizar a discussão, para que nós possamos ter o menor prejuízo possível para os alunos mineiros, para o cidadão mineiro. Esse é o caminho que eu penso, o melhor caminho. E aqui eu peço todas as vênias ao governo, porque ficou claro, foi na reunião que eu estive, isso ficou muito claro para mim, foi uma decisão de governo. Foi o que foi dito. Foi uma decisão de governo. Não foi uma decisão do secretário de Educação. Foi uma decisão de governo. Então, se é uma decisão de governo, tem que se candidatar ao líder do governo, que é o governador, o Rui Melzema. Bom, então, volto aqui a fazer um pedido, um pedido para a sociedade mineira, para que a Assembleia e o Executivo pensem na política de educação, não como uma política de, naquele tradicional modelo smithiano, do nazista smithiano, de amigo e inimigo, mas pensar num processo político de Estado, de fomento para uma educação de qualidade. É esse o apelo que eu faço. Pelo menos em relação à Assembleia, eu posso afirmar, porque estive aqui conversando com o então presidente, o deputado Agostinho Patruz, hoje meu colega lá no Tribunal de Contas, e ele deu o apoio necessário, embora naquela oportunidade tivéssemos um entrave relacionado ao regime de urgência do regime de recuperação fiscal. De fato, era um processo que entravava ali o rito processual legislativo, e isso acabou, de uma forma ou de outra, inviabilizando o encaminhamento da matéria. Mas, eu inclusive sugeri ao governo e aqui a Assembleia que o projeto também entrasse em caráter de urgência. O projeto do ICMS educacional, não haveria nenhum impedimento nisso. Ora, se o equilíbrio das contas do Estado é urgente, eu penso que também é urgente termos uma educação de qualidade e pensar no equilíbrio das contas dos municípios, em relação à educação, porque ali é recurso que também vai para a prioridade alocativa. É algo que se soma, e é uma soma para a educação positiva, diferente do que foi argumentado na época, pensando-se apenas no modelo global da atual lei Robin Hood. Então, esse é um ponto importante. Fato. Terceiro, o Estado está omisso, há hoje, em trâmite na PGR, no âmbito nacional, uma perspectiva de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é algo gravíssimo, o que expõe ainda mais o Estado, vamos dizer assim, em face do enfrentamento dos casos dessa política. E esses recursos são necessários? Bom, eu indiscutivelmente entendo que sim, penso que sim. Também há uma discussão se o problema da educação está relacionado a recurso ou gestão, eu acho que são ambos os problemas. É um problema de financiamento e é também um problema de gestão. mas eu gostaria de apresentar, nesse momento, um trabalho que foi feito pelo Sistema Tribunal de Contas, eu vou falar assim, em diversas instituições parceiras, a ATRICOM, a Associação Nacional dos Membros de Tribunais de Contas, o Tribunal de Contas de São Paulo, que foi quem consolidou as informações no momento da operação, o Comitê Técnico do Instituto Rio Barbosa, e eu faço parte tanto da diretoria da ATRICOM como do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rio Barbosa, e também o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas. Essa operação envolveu todos os estados brasileiros, 26 estados. Eu vou falar um pouquinho da dinâmica dessa auditoria. Ela envolveu todos os 26 estados da federação, o Distrito Federal. Simultaneamente, nós chegamos, fiscalizamos 1.082 escolas, em 537 municípios, e envolvemos, em um período de 3 dias consecutivos, 785 servidores. Os números dessa fiscalização, aqui especificamente no Estado de Minas Gerais, nós conseguimos, em função da nossa capacidade material, laborativa, atingir 34 escolas, em 20 municípios, um impacto de aproximadamente 22 mil alunos matriculados, em 400 salas de aula. E algumas coisas irão nos impressionar mais à frente. Mas, no objeto fiscalizado, mais ou menos 20% das escolas estavam em área rural, e 12 auditores em campo, de maneira simultânea, em uma sala de comando, de controle, operando em tempo real, durante 3 dias, no nosso Tribunal de Contas. Alguns problemas identificados. Mais ou menos, 25% das escolas sem acessibilidade nas vias de circulação. 90% dos banheiros não estão adaptados. 80% das salas de aula com algum problema de adaptação. Isso sob um específico ponto de vista, que é da acessibilidade. Eu estava conversando rapidamente aqui com a deputada Ione, e ela me trouxe um problema pontual, mas também relacionado à acessibilidade dos alunos, e de respeito àqueles que têm algum tipo de autismo, ou algum grau de autismo. mais ou menos, 70% das escolas com a inadequação, isso é um ponto importante, inadequações aparentes na entrada da escola. Não precisa ser um técnico para avaliar aquilo que os olhos nos evidenciam. Basta estar lá. Basta ver. 25% dessas inadequações são ausência de identificação, por exemplo, escolar. Não se sabe nem que ali é uma escola. E 15% falta de controle de portaria. Aqui é um tema bastante relevante, porque nós estamos, infelizmente, numa quadra civilizatória extremamente complexa, em que se tem utilizado a tecnologia para o cometimento de crimes contra a comunidade escolar. E uma portaria é algo essencial para um controle de entrada e saída dos que devem ou devam participar do ambiente escolar, que é a comunidade escolar, estrito senso. Pelo menos durante o período de prestação laboral. Mais ou menos 60% das salas de aula com alguma inadequação, sendo as três mais recorrentes, vidros e janelas quebradas, iluminação inadequada, ventilação insuficiente, 75% dos banheiros com inadequações, sendo as mais comuns, falta de papel higiênico, papel toalha e sabão. Gente, a escola precisa ser minimamente acolhedora. Nós sabemos que uma parte significativa dos nossos alunos são de uma condição socioeconômica inadequada à sua existência. Ele busca na escola um âmbito de acolhimento. E, muitas vezes, aquilo que ele não tem em casa, ele busca na escola. Agora, veja, se a escola não oferece papel higiênico para uma criança, como é que essa criança vai ao banheiro? Como é que ela vai fazer as suas necessidades básicas? É algo que, de alguma forma, intersecciona com os direitos humanos. Isso é uma coisa lamentável. É triste de falar. 90% sem... Perdão. 80% das escolas sem o AVCB, quer dizer, sem as condições adequadas a uma aprovação do corpo de bombeiros. 90% sem hidrante, 60% sem extintor. Dos 40% que mantém extintor, 40% deles com prazo de validade vencidos. Aí nós ficamos chocados quando um insano entra em uma escola e mata crianças. Será que nós não ficaríamos chocados também quando as escolas pegarem fogo e morrerem diversas crianças lá dentro? Nós já ficamos, já houve casos aqui em Minas Gerais. De quem é essa responsabilidade? Vale a pena perguntar mais uma vez, de quem será a responsabilidade por essa omissão? 45% das escolas não possuem câmeras de segurança, 70% não possuem vigilância particular ou ronda escolar e 90% não possuem o botão do pânico ou solução similar. Eu, mais uma vez aqui, eu gostaria de apresentar a vocês o aplicativo na conta do lápis. Eu tive a oportunidade, em uma reunião do GAEP, que é o Gabinete de Acompanhamento da Efetividade da Política da Educação, de âmbito nacional, e lá, inclusive, discutir a possibilidade de nós integrarmos um aplicativo como esse ao botão de pânico, a simplesmente uma integração simples com a Polícia Militar, de tal maneira que os professores, os diretores, pudessem, numa situação de emergência, como já existem aplicativos assemelhados, clicar no botão e ali acionar automaticamente a Polícia Militar para uma intervenção de urgência. Esse aplicativo, ele já está há cinco anos disponível aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais, para o Estado e para todos os municípios, e ele trabalha exatamente na condição de instar o controle social, ou seja, toda a comunidade escolar, professores, diretores, pais de alunos, inclusive os próprios alunos, a fazer um quadro, uma análise através do aplicativo da situação da infraestrutura das escolas. Agora, se as escolas não têm infraestrutura adequada, como é que é possível aos professores e aos alunos pensarem num processo de aprendizado de qualidade? Eu não vejo como. mas, se houver, se houver como, ainda assim, essa parte significativa dos recursos que poderiam ser, já no ano de 2023, carreados para soluções desses problemas, porque comprar pelo menos um instituto não deve ser tão caro assim, resolver problemas de água não deve ser tão caro assim, comprar papel higiênico não deve ser algo tão absurdo, mas, se esses recursos, volto a dizer, não puderem ser investidos na infraestrutura porque ela não é tão relevante, e aqui eu chamo a atenção para a sociedade mineira, será que não é? será que as escolas que os seus filhos, pais e mães, estão frequentando são, de fato, escolas acolhedoras que têm o perfil de escola? É possível você fazer essa comparação com, por exemplo, algumas escolas que são da iniciativa privada? Elas oferecem a mesma qualidade de infraestrutura? Mas, enfim, se não for necessário, se os pais e mães mineiros, os familiares, tios, avós desses alunos entenderem que não, ainda assim seria possível o deslocamento desses recursos para que aqueles gestores abnegados que, apesar de tudo isso, quiserem produzir, gastando uma energia extremada para produzir um serviço de qualidade de educação, ainda assim, esses recursos serão necessários porque eles poderão ser carreados para a compra de materiais pedagógicos, entre outros. Deputado, eu acho que eu já falei bastante e gostaria de me colocar sempre à disposição da Assembleia, não só pessoalmente, como alguém que gosta da política de educação, mas o Tribunal de Contas sempre estará enquanto instituição de controle, como parceiro daqueles que querem desenvolver uma política de educação de qualidade, mas colocar também a nossa associação nacional à disposição para que possamos apoiar também nesse plano, no plano nacional, a política de educação. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade e passar à mão da nossa presidência da comissão os relatórios, tanto o consolidado aqui em Minas, são relatórios parciais, quanto o consolidado nacional, que demonstra essas péssimas qualidades estruturais das educações no Brasil e em Minas Gerais. Se recursos não forem necessários, eu, sinceramente, não sei o que será, salvo mesmo a, enfim, o excesso de energia, a abnegação dos professores e diretores que querem aos seus próprios despêndios, muitas vezes, produzir uma educação de qualidade, salvar futuros. Obrigado. Seleiro Cláudio Terrão, nós que agradecemos. Eu só queria que nós fizéssemos um registro dessa entrega, porque esse registro é muito importante para a comissão, dizer que todo esse material ficará disponível também no site, porque tem uma versão virtual, ficará disponível também esse arquivo para que todo mundo possa ter acesso, acompanhar, que eu acho que são informações extremamente relevantes, e agradeço por trazê-las institucionalmente aqui à comissão de educação. Eu queria chamar a todos os colegas parlamentares, só para a gente fazer um registro da entrega desse documento do Tribunal de Contas. A fotinha oficial. Essa é a fotinha oficial. Põe a mãozinha. Mais uma vez, obrigada, Cláudio. E passo as considerações agora do deputado professor Cleito. Bom dia, presidenta. Em seu nome, eu cumprimento todas as deputadas e os deputados que se fazem presentes. agradecendo aqui também a apresentação brilhante, mais uma vez, feita pelo Diego, representando aqui o Diaese. Também ao doutor Terrão, mais uma vez, nos brindando com essa importante apresentação e esse diagnóstico muito interessante por parte dos tribunais de contas do país, que nos dá um panorama real de qual anda a nossa educação pública. Também cumprimentar aqui a doutora Ana Carolina, representando o Ministério Público, os que acompanham, que acompanham o doutor Terrão aqui também, a Denise, em nome dela cumprimento todos os professores e professoras que nos acompanham. Presidenta, eu vou ser muito breve, para dizer o seguinte, eu estava rememorando a nossa audiência do ano passado e fui fazer algumas consultas sobre o que se disse naquele dia. E o que se disse naquele dia, deputado Leleco, é que a Assembleia travou a pauta e não tivemos a possibilidade de aprovar esse projeto de lei que seria o projeto de lei para resolver essa questão do ICMS educacional. Só que aí eu me lembrei, Samir, que é algo que precisa ser relembrado também, de uma consulta que foi feita, prefeito, pela MM à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Por quê? Não existe projeto de lei aqui na Assembleia. Porque os dois projetos de lei que existem, eles podem trazer um problema de visto de iniciativa. O projeto do deputado Zé Guilherme, que era o projeto na qual o governo do Estado se fiava como o projeto que deveria ser votado. E depois um projeto muito bem construído pela deputada Beatriz Serqueira e também aqui com apoio do Tribunal de Contas. No entanto, nós fizemos uma breve consulta e todos os estados, todos os estados tiveram a iniciativa correta que é vir do governador do Estado. Exceto Minas Gerais e Rio de Janeiro. Minas Gerais e Rio de Janeiro. São Paulo reparou. Então, quando a M&M, prefeito, solicitou aqui ao doutor Getúlio e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária se a Assembleia aprovasse, qual seria o problema se o governador sancionasse? A sanção do governador não resolvia o problema viciante da iniciativa. O que poderia gerar um precedente perigoso no Estado que o senhor imagina se câmaras municipais resolvessem pautar como que o prefeito deve fazer a distribuição de seus recursos? E eu peguei aqui, deputada Beatriz Serqueira e demais deputados, o projeto de lei que foi aqui muitas vezes falado pelo doutor Terrão, inclusive antes de nós começarmos essa reunião, que é o projeto de lei de Santa Catarina. Não haveria problema nenhum em fazer um ctrl-c, ctrl-v. não haveria problema nenhum em melhorar esse projeto com aquilo que a senhora construiu, com o próprio deputado Zé Guilherme que construiu esse projeto, mas eu estou fazendo essa lembrança exatamente para dizer o seguinte, não tem como votar projeto se não tem projeto. Então, se o discurso for a Assembleia travou a pauta, a Assembleia não travou a pauta, ou a gente não pode ficar naquela hipocrisia. Quando a Assembleia ela faz, por exemplo, a ação de autorizar ao governo do Estado a possibilidade de aumento salarial, é visto de iniciativa. Quando o governo do Estado se omite, aí não tem visto de iniciativa. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, é bom fazer essa lembrança, essa recordação, e perguntar por que que até hoje o governo do Estado não enviou um projeto a essa casa. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Eu vou passar agora as considerações da promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público, promotora Ana Carolina. Obrigada pela presença. A gente passa a palavra para as considerações. Mais uma vez a presença aqui conosco. Muito obrigada. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, que preside essa audiência pública. Na pessoa de quem eu gostaria de pedir aqui a licença para cumprimentar todas as autoridades, deputados, todas as pessoas presentes, assessores, as instituições em geral que aqui fazem parte e integram esse importante processo democrático. Essa audiência pública, ela foi designada e a gente tem que pensar ela sempre como uma continuidade da que foi realizada no ano passado, na qual os participantes que estão aqui também em sua maioria estavam presentes. O Ministério Público respeita e tem como missão constitucional proteger inclusive a democracia e o processo democrático. Então, eu realmente agradeço o convite pela importância que esses momentos de debate interinstitucional trazem para o processo democrático. claro que como instituição independente, autônoma e imparcial, não cabe ao Ministério Público aqui entrar na questão do debate político em si. Inclusive, pelas colocações aqui do deputado, vou deixar de me manifestar porque ao Ministério Público inclusive é vedado constitucionalmente manifestar sobre essa questão do processo legislativo efetivamente antecipada a votação. então, vou deixar aqui de comentar a respeito da questão, mas devido à colocação, acho que é de extrema importância que isso seja pensado. O Ministério Público Nacional se manifestou a respeito da questão do ICMS educacional por meio da nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que é aprovado por meio das Comissões Temáticas e a COPEDUC que é a Comissão Temática de Educação por meio da nota técnica número 13 de 2022. Essa nota técnica foi produzida o ano passado. A COPEDUC possui representantes de todos os ministérios públicos estaduais, federal e do trabalho de modo que representa a opinião do Ministério Público Nacional e por isso podemos falar em nome ID. Este ano o grupo de trabalho interinstitucional Fundeb, Fundef, que também congrega forças do Ministério Público Federal e Estadual, representou ao Procurador-Geral da República para que seja realizado o controle concentrado, aqui citando inclusive a fala do Conselheiro Cláudio Terrão. Eu acho que a gente tem que pensar em dois momentos, primeiro que nós estamos diante de uma omissão constitucionalmente relevante, a Emenda Constitucional 108, ela estabeleceu dentre outras questões, trouxe para o cenário nacional a UICMS Educacional por diversas finalidades, uma Emenda Constitucional que foi votada pelo processo democrático que por isso e só por isso já deveria ser respeitada e cumprida, já que essa é a essência da democracia. Então, antes de a gente pensar terá ou não terá prejuízo, a gente tem que pensar antes, existe um comando constitucional que foi descumprido. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que, a gente exige o tempo todo e o Ministério Público é um fiscal, então eu tenho que partir dessa premissa que é muito importante. Esse prazo se esgotou em agosto, o Ministério Público, inclusive em trabalho conjunto com o conselheiro Cláudio Terrão, estivemos aqui na Assembleia, trabalhamos e sentamos junto com o governo do Estado, visando que essa omissão fosse sanada. A audiência pública do ano passado, a gente já estava em dívida, mas a gente tinha um cenário de esperança. Agora, nós estamos em dívida com o cenário de preocupação. Preocupação porque este ano já não receberá, já não ocorrerá o respeito ao comando constitucional, quer dizer, já não teremos o ICMS Educação. mas a gente tem que lembrar, isso foi bem colocado aqui na explanação inicial, que ele é gradativo. Então, a gente perdeu e a cada ano que passa, nós perderemos mais. Então, isso é muito importante para a gente pensar na urgência, para que a gente não chegue aí no final do ano e novamente com uma omissão. Acho que eu falo isso porque eu compartilho da angústia que o conselheiro colocou aqui, quando a gente senta com os nossos colegas de instituição no cenário nacional, a gente se explica, a gente realmente, olha, eu trabalhei para que isso desse certo, nós buscamos caminhos, então, realmente existe aí um cenário de uma dívida e eu compartilho dessa angústia porque eu participo regularmente dessas reuniões com os membros de outros ministérios públicos. E aí, passando um pouquinho, eu vou ser breve porque acho que as explanações foram já bastante consistentes, mas para a gente pontuar claramente, então, a gente está diante de uma modificação que pode parecer simples. Então, como era antes e ainda é, mas não deveria ser, da emenda constitucional 108, 75% da receita do ICMS serão distribuídos na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. E 25% de acordo com a lei estadual. Aí nós tivemos uma mudança dessa proporção, todos sabem, mas eu acho que é importante a gente lembrar, passa a ser de 65%, naquela proporção que era de 75%, e de 35%, de acordo com o que dispõe a lei estadual, observado obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem, aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educados. O que foi debatido ano passado era, dentro desse processo legislativo, teria como a gente expor, por meio da legislação, na distribuição do ICMS educacional apartado. Desses 10% fosse seccionado e aí a gente entrasse num novo olhar, inclusive, para a educação. Porque o ICMS educacional, ele abre uma oportunidade, uma oportunidade de estímulo. A emenda constitucional, ela traz e ela pactua, ela reconhece, na verdade, uma experiência exitosa do Ceará. Então, o Ceará, ele passou a dividir o ICMS de acordo com critérios qualitativos educacionais. E isso se mostrou, enquanto experiência, extremamente proveitoso e teve uma melhora gritante, significativa, desses índices educacionais. tanto que todos que trabalham na educação sabem e reconhecem a importância do Estado e na área educacional. Então, quando a gente pensa nesses 10%, a gente está, primeiro, falando de um incentivo que ele não é pequeno. Então, se o valor, se já não existisse qualquer prejuízo no recebimento de valores, no financiamento, já estaríamos num prejuízo em termos de política pública. porque se você vai ter incentivos ao critério, pensando na qualidade, pensando na diminuição das desigualdades sociais, sempre pautado na questão do nível socioeconômico dos educandos, você tem uma força muito potente nessa evolução do direito e da preservação desses direitos, principalmente para as populações mais carentes. Principalmente para os mais vulneráveis, porque dentro desse critério está ali o ponto do aumento da equidade. Então, só por isso já seria. Mas, para além disso, existe, sim, um prejuízo econômico de recebimento de valores que só tende a aumentar. Então, o que eu acho extremamente importante pontuar é que essa diferença, primeiro, a gente tem uma omissão constitucionalmente relevante, que por si só já é algo muito grave para o Estado de Minas Gerais. Ponto 2, nós temos um desincentivo a propostas de melhoria de qualidade e redução de desigualdades, o que também já é extremamente gravoso para o Ministério Público, desculpa, para o Estado de Minas Gerais. e nós ainda podemos falar que esses 10%, eles entram, quando eles entram no bolo, eles não necessariamente estão direcionados para a educação e aí a gente experimenta um prejuízo muito grande para a educação. Então, o Ministério Público vem aqui a público pontuar essas questões e pedir, vou fazer o mesmo pedido que o conselheiro, que a gente tenha atenção para a educação da população mineira, das crianças e dos jovens mineiros. O momento atual mostrou, e aí quando ele trouxe os dados de infraestrutura, da importância da educação, da importância da gente voltar os olhos para a escola, da importância da gente novamente colocar o protagonismo nos estudantes e, quando a gente pensa, por exemplo, na infraestrutura, não é algo que se resume à infraestrutura. A infraestrutura, todos os estudos mostram, ela afeta sobremaneira a qualidade da educação, porque é a infraestrutura que vai promover espaços de qualidade de convivência, é a infraestrutura que traz dignidade. Quando um jovem entra no banheiro que não tem um papel higiênico, um banheiro que está todo quebrado, um banheiro que não preserva a privacidade, muitas vezes, porque você não tem um meio adequado e eficaz de fechar as portas, por exemplo, isso afeta sobremaneira a vida e a dignidade individual desse aluno, a convivência que tem gerado, dentre múltiplos fatores que são causa de violência, os momentos que nós vivenciamos no passado recente. Então, o pedido do Ministério Público, o nosso trabalho aqui, e pode contar sempre com o nosso apoio, é que a gente consiga corrigir essa omissão para que o prejuízo não seja ainda maior. muito obrigada. Nós que agradecemos, promotora, sua presença e participação, e passamos agora às considerações da deputada estadual Macaia Varisto. Bom dia para todos, para todas. Eu quero aqui, primeiro, saudar a comissão por a gente estar realizando essa audiência, não é a primeira, sobre esse tema, nessa comissão. E dizer, gente, que eu fico muito indignada, é muito indignada com a omissão, a omissão do governo do Estado de Minas Gerais na regulamentação do ICMS Educação. Olha, quando a gente pensa o Brasil, a gente olha Rio de Janeiro e Minas Gerais, nosso Estado, que já apontou muitos caminhos para a educação no país, não regulamentar o ICMS Educação. E eu acho que eu queria destacar um ponto fundamental, que não é só a omissão do Estado, é o impacto que isso tem em um outro indicador que está presente lá na intencionalidade de se criar esse mecanismo de redistribuição, que é trabalhar para a redução das desigualdades socioeconômicas, para a redução das desigualdades de local, de moradia, para a redução das desigualdades que atacam fortemente as escolas indígenas no critério educação. Então, na verdade, quando a gente pensa em redução das desigualdades educacionais, nós estamos pensando naquele público que sempre foi excluído do acesso e do direito à educação. Se a gente olha na tabela que foi apresentada aqui, inicialmente, pelo representante do Diese, ele vai mostrar que, além de todos os municípios mineiros nem poderem concorrer porque não foi regulamentado pelo governo do Estado, o segundo indicador que mais municípios não cumprem e, por isso, não estão aptos a receber, são mais de 400, pelo que foi apresentado aqui pelo Diese, é o indicador que trata da desigualdade. Então, aqui a minha fala é muito nesse sentido, de pensar que a gente tem aqui uma Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e um governador que não se move. A gente tem a força da lei e o governador não se move. Eu fico pensando o que mais nós teremos que fazer para alterar essa situação. Em Minas Gerais, infelizmente, a gente ainda tem indicadores tristes ainda no que diz respeito ao critério educacional. Nós estamos falando de um Estado que ainda tem muitos municípios que têm taxa de analfabetismo acima de 15%. E já trabalhamos aí, já trabalhei anteriormente com outro, tanto com o Tribunal de Contas, quanto com o Ministério Público mapeando municípios que têm ainda muitos adultos e jovens analfabetos. É inadmissível nós imaginarmos que, nesse ano que nós estamos, a gente ainda tenha no nosso Estado população acima de 15 anos que não sabe ler e escrever. Nós estamos falando, deputado Leleco, de uma taxa, nós estamos vivendo um decréscimo na matrícula no ensino médio. Nos últimos quatro anos foram menos de 200 mil matrículas no ensino médio. E eu quero ter uma explicação. Porque esses jovens não concluíram o ensino médio. Então, onde é que estão, onde é que está a juventude? Eu vou dizer, a juventude preta, pobre, periférica, a juventude do campo que não tem acesso à educação, que não tem acesso ao ensino médio. Semana passada, eu recebi aqui uma vereadora do interior que vinha me dizer, tem crianças no meu município que têm que acordar quatro horas da manhã, pegar um transporte escolar, chegar na escola onze horas, ter aula até três, quatro da tarde, chegar em casa à noite oito horas. E isso não provoca indignação? O que mais que nós teremos que fazer? Porque, assim, eu fico, sabe, nós estamos aqui fazendo audiência pública, dando visibilidade, mobilizando a sociedade, mobilizando instituições. e o governador não se move. É mais importante extinguir a Fucam. É mais importante transferir a rádio em Confidência e a TV Minas para a Segove. É mais importante acabar com as bibliotecas, com os museus. Isso faz lógica. Isso está dentro da lógica do Partido Novo. Está dentro da lógica dessa política de destruição do Estado. A destruição do Estado vai nos destruir a todos. Então, assim, eu, sinceramente, eu não gostaria de forma alguma que a gente chegasse no final de 2023 e a gente não tivesse resolvido essa situação. Eu não consigo tirar aqui uma iniciativa. Mas eu acho que não é possível a gente deitar a cabeça no travesseiro e deixar que o governador do Estado não encaminhe um projeto para a regulamentação do ICMS. E que os municípios mineiros, gente, que não tem dinheiro, os municípios que muitas vezes não conseguem garantir todo o transporte escolar necessário, a materialidade necessária dentro das escolas está demonstrado com a pesquisa. mais uma de inúmeras pesquisas que a gente tem no Brasil falando da questão da infraestrutura. Então, assim, não é por falta de projeto, não é por falta de entender a compreensão, então, é uma decisão política do governador do Estado. Se a negação de direitos, se o não cumprimento da legislação, cumprimento da legislação, se isso não implica medidas e sanções, o que mais vai implicar medidas e sanções? Então, deixo aqui essa arguição para nós, para a Assembleia Legislativa, para os órgãos de controle, para que a gente pense sobre isso, porque a população mineira não pode continuar pagando esse preço. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada. Eu passo as considerações também ao deputado Rodrigo, presente aqui conosco na audiência. Primeiramente, cumprimento aqui a deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão de educação e parabenizo pelo tema. Cumprimento aqui ao conselheiro Cláudio Terrão, representando o Tribunal de Contas. Cumprimento todos os parlamentares, deputada Lohana, deputada Macaé, deputado Leleco, representantes aqui do Ministério Público, nosso prefeito Pompeu, representando a Associação Mineira de Municípios, Samir representando o governo, também aqui, Diego, representando o Diese, e falar que esse tema é relevante porque ele trata de duas questões muito especiais para mim. Primeiro, a educação, como professor que sou, segundo, o municipalismo. São duas questões externas à vontade do município que podem afetar em cheio a realidade de cada um dos municípios. quando o conselheiro Cláudio fala da infraestrutura das escolas estaduais, eu falo que eu conheço desde os meus seis anos uma escola estadual por dentro. Eu fui aluno de escola estadual até o ensino médio. E é essa realidade mesmo, é banheiro sem porta, é sem papel higiênico, é sem... Eu estudei por mais de dez anos da minha vida em uma escola pública. E, lamentavelmente, isso se arrasta. por três décadas, por 30 anos, que eu presencie essa realidade das escolas estaduais. Me preocupa porque, enquanto prefeito do município, o meu filho sempre estudou em escola pública do município. E eu tinha certeza que a comida que os outros alunos comiam, o meu filho podia comer também. E essa segurança, nesses 30 anos, muitas vezes, da segurança da escola, da infraestrutura e da escola do Estado, eu não posso dizer a mesma coisa, como professor que fui e como aluno que fui das escolas estaduais. Então, a gente passa por um período de 30 anos que antecede, com certeza, e que muitos que vieram antes de mim passaram por essa mesma realidade. E eu tenho um pouco de indignação, como prefeito que fui, quando a gente vê a Emenda Constitucional 108 ser aprovada sem um debate amplo com os municípios e mexendo lá na realidade dos municípios. Que essa é uma questão que preocupa. Os grandes problemas que os prefeitos enfrentam no dia a dia da gestão, eles nascem dos tapetes carpetados de Brasília, de dentro do Congresso Nacional e, muitas vezes, aqui de dentro da própria legislação da Assembleia Legislativa. E eu acho interessante essa discussão, por quê? porque nós temos que avaliar, e eu acho que nós podemos aprofundar mais um pouco, e, obviamente, a gente só vai conseguir chegar a uma deliberação disso quando o projeto estiver aqui na Assembleia e, de fato, representando, aliás, respeitando a prerrogativa de iniciativa, porque não adianta a gente votar um projeto se ele não estiver respeitando a iniciativa do Executivo. mas nós precisamos debater esse assunto sob o ponto de vista de todos os critérios do ICMS que o Estado tem. Por quê? O que acontece? O projeto em tramitação, ele recortou 10% do valor adicionado fiscal e colocou no critério da educação. Foi a metodologia mais fácil, mas Santa Catarina manteve 75% no VAF. E o que é interessante a gente considerar nisso tudo? Nós estamos tirando dos ricos e dando para os pobres. Mas nós temos que considerar o que esses municípios também que são industrializados e que têm o VAF hoje como um fator de arrecadação, eles fizeram no decorrer dos anos para ter essa parcela dentro do valor adicionado fiscal e o que vai representar o impacto financeiro de simplesmente baixar de 75% para 65%. São poucos municípios, são mais quantos habitantes nós temos nesses municípios? E quanto que a arrecadação desse município vai ser impactada no seu percentual? Essa é uma discussão que precisa ser feita com critério. Isso não afeta em nada o governo do Estado, mas pode afetar a vida do cidadão que está nesse município. Por isso, a preocupação dessa discussão. São Paulo manteve 75%, Santa Catarina ainda manteve 75%. Os estados do Nordeste baixaram, muitos deles, para 65%. Mas qual que é o montante do VAF? O que que se impacta na receita dos municípios? Essa discussão precisa ser trazida. Eu confesso, deputada Beatriz, conselheiro Cláudio e demais parlamentares aqui, que eu estou debruçado nesse tema desde a gente tomar posse nessa casa. Vamos dizer assim que o fato acontecido do prazo perdido é precluso a minha chegada nesse parlamento. Mas já era uma preocupação da minha parte e eu tenho buscado, inclusive tenho uma consultoria técnica que fez algumas simulações e levantamentos nesse sentido. Outra questão importante da discussão aqui. Os 10% hoje, eles são considerados como critério de distribuição. Não há nenhuma garantia que esses 10% serão da educação. Ele vai impactar nos 25%. Mas não há uma garantia de que esses 10% ele vem recortado para a educação. Então, não seria papel desse parlamento também fazer uma construção para que haja, por exemplo, para a gente colocar os nossos alunos na creche. Os nossos alunos na creche. Há um impacto hoje. Importante seria destacar a possibilidade da infraestrutura nesse sentido. Então, é uma questão que nós precisamos colocar. Quando a gente fala do 4,14%, que é o critério do ICMS Solidário, se a gente abrir a caixinha do critério do ICMS Solidário, quanto desse valor vai para as cidades que, de fato, necessitam desse repasse? E quanto está indo para as grandes cidades? É uma outra questão a ser discutida. Então, eu acho que esse tema, ele é extremamente importante e relevante. Nós temos todas as possibilidades de melhorar a qualidade da nossa educação, desde a infraestrutura até os critérios de qualidade, de fato, do ensino. E ainda há necessidade de a gente considerar, e eu vi que no projeto apresentado da deputada Beatriz, trata da questão de cumprir o plano de educação, elevando a questão da escola integral como um critério importante, de respeitar os índices de qualidade do ensino, de fato, e considerar, com certeza, também a dificuldade que há que ser tratada nesse meio. Nós estamos pegando um critério que diversos municípios não se enquadram. E aí, como que nós vamos fazer esse processo aí para que esses municípios, de fato, eles consigam cumprir esses pré-requisitos? Quais vão ser as sanções nesse sentido? Então, nós precisamos buscar essa discussão aqui dentro do Parlamento. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos no que diz respeito à educação e também no que diz respeito à questão de como que os municípios serão impactados. Eu não vejo dificuldade. Um projeto, por mais sévere que ele tramite nessa casa, ele dificilmente será votado em menos de 60 dias. então, dá tempo, eu acredito, de dentro desse ano fazer isso sim. Não vou entrar aqui no mérito da responsabilidade, eu acredito que cada um tem que assumir a sua responsabilidade dentro desse processo, mas eu acho importantíssimo que, enquanto municipalistas, enquanto educadores, nós procuramos deixar isso muito claro. Os critérios específicos, garantindo, de fato, que esse recurso vai impactar na educação, que ele não sirva apenas como um critério de distribuição, mas que, de fato, ele vai impactar no dia a dia da educação, e, ao mesmo tempo, garantir que as receitas dos municípios não sejam impactadas de maneira a prejudicar a população que vive em cada um deles. Então, eu agradeço a oportunidade e espero que a gente consiga evoluir nesse debate e que possamos votar o mais breve possível esse projeto. Obrigada, deputado. Eu te alcei a deputado, o conselheiro Cláudio Terrão tem uma consideração e, na sequência, passar para a deputada Lohana, e depois nós vamos ouvir a Associação Mineira de Municípios. Obrigado. Eu só queria fazer, na verdade, um esclarecimento quanto à fala do deputado Rodrigo, que o constituinte derivado, ou seja, a emenda constitucional, ela já estabeleceu, sim, deputado, uma prioridade alocativa desses 10%. Os 10%, eles deverão ser investidos na educação. Não há mais opção em relação aos prefeitos, às entidades federativas locais, para utilizar esses recursos em outra política pública. De fato, poderia haver uma discussão talvez mais democrática no plano nacional, buscando, em outras políticas que são decididas em Brasília e que acabam sendo impactadas no orçamento municipal. Enfim, o chamamento dos prefeitos e aí a Confederação Nacional dos Municípios tem feito um papel relevante em relação a isso, mas eu gostaria de destacar que, em relação a esse ponto, não há mais espaço de discricionariedade municipal para priorização alocativa. Isso está definido numa norma constitucional que precisa ser observada. E a observação se faz através de uma lei estadual que ainda não foi estabelecida pelo Estado de Minas Gerais. Da mesma forma que dita aqui pela doutora Ana, não cabe ao Tribunal de Contas entrar nos aspectos políticos, mas, sob a perspectiva do controle e da efetividade da Política da Educação, penso que a sua missão realmente passou já da condição de uma expectativa negativa, como foi dito, para algo de preocupação extrema. Eu passo as considerações agora da deputada Lohana. Bom dia a todos. Na pessoa da nossa presidenta, deputada Beatriz, eu quero cumprimentar todos os presentes, todos os deputados presentes, e na presença do nosso conselheiro Cláudio Terrão, quero cumprimentar todos os convidados. Pessoal, eu só tenho algumas pontuações a fazer, e elas tratam especificamente, só para eu não ficar puxando o cabo aqui, obrigada, e elas tratam especificamente sobre a estranheza que é o poder executivo agir com tanta morosidade quando se fala de recurso. Recurso. A gente não está tratando de uma pauta ideológica, a gente não está tratando de uma pauta com arestas, de uma pauta sensível, a gente está falando de dinheiro no caixa dos municípios. É isso que a gente está falando. dinheiro no caixa dos municípios para investimento em educação. Então, assim, a amorosidade, ela deixa claro que há por trás de fato um projeto político do governador de desprestígio da educação, de enfraquecimento da educação pública, porque eu nunca vi chefe do executivo, municipal, estadual, federal, virar as costas para recurso. Isso é uma coisa inédita. Virar as costas para uma previsão que gera um prejuízo de mais de um bilhão para o nosso Estado. A gente assistiu à última audiência pública em que o secretário estadual de educação bate na tecla de que foram 160 milhões. Mas é importante que a gente diga que esse é o valor do primeiro ano. E a gente teve a adaptação do percentual na emenda à Constituição, que não é mais de 2%, é de 10%. Então, ele ignora isso na fala dele e prejudica frontalmente os municípios. E aí eu fico pensando, é uma pena que a Macaé não está aqui mais, já que ela já esteve no executivo na Secretaria de Educação, mas eu fico pensando nos secretários municipais de educação. Eu fico pensando no que essa turma está passando. Porque, como o Rodrigo falou, são criadas obrigações e algumas têm que ser criadas mesmo. A gente tem que criar obrigações e criar normas e regras para melhorar a educação nos municípios. Mas as obrigações são criadas frente à omissão do Estado, que fecham as portas para que esses secretários e essas secretárias recebam recursos. Os municípios estão saindo prejudicados. Eu até comentei com a Beatriz aqui sobre a importância de a gente pedir para o Diese, Diego, se for possível, algum parecer sobre quanto, uma modulação, sobre quanto cada município perdeu de recurso. Porque os prefeitos têm que saber isso. Os prefeitos têm que ser informados com uma simulação de quanto o governador Romeu Zema impediu que as suas secretarias municipais de educação recebessem de investimento. E aí, é muito importante a gente falar também sobre a questão da meritocracia. Nós temos uma proposta de projeto, Samir, que fala a nível federal totalmente sobre meritocracia, que facilita a municipalização, que é um projeto de vocês. Facilita que a municipalização aconteça, garantindo recursos permanentes em caixa, como o Diego trouxe também, e nós também estudamos para a nossa audiência de hoje. E vocês viram as costas para algo que facilita um projeto político de vocês, do governo. Qual que é a dificuldade do governo propor um projeto? Então, não existe nenhum deputado, eu acredito, por mais experiência que tenha na área da educação, que vai ser capaz de fazer um projeto que a iniciativa tem que ser do governo. E a comparação que foi feita mais cedo pelo professor Clayton é muito justa. Quando a gente está falando de garantir o piso da educação que já está posto em lei federal, aí tem vício de iniciativa, aí a gente não pode fazer. Mas quando a gente está falando de garantir que haverá um projeto que coloque de forma clara os percentuais e como eles devem ser distribuídos, aí não tem vício de iniciativa e qualquer deputado pode fazer. Então, isso é muito estranho e não dá para a gente não cair na teoria da conspiração e achar que de fato o que o governo quer é vedar recursos para a educação é prejudicar a educação pública estadual e o único caminho que a gente tem para interpretar é esse. Eu repito, eu tenho pena dos secretários municipais de educação do nosso estado que passam por situações difíceis, especialmente nas menores cidades e que tem um governador que a maioria dos seus prefeitos apoiaram e que tem um governador que está fechando as portas para que eles recebam outros recursos, para que eles recebam novos recursos. Recursos esses que eu vou repetir poderiam ajudar os municípios que aderiram à municipalização e que estão passando a perto porque o governo prometeu mundos e fundos e não está entregando. Então, a gente tem aqui hoje um caso muito claro desse desprestígio em relação à educação pública no nosso estado, do prejuízo direto e da falta de empatia com aqueles que também ocupam cargos do poder executivo e estão passando a perto para cumprir as suas obrigações, especialmente os municípios que aderiram à municipalização e o dinheiro que poderia vir como um reforço para fortalecer as suas redes não vem. Então, é muito difícil tirar da nossa boca, especialmente dos deputados do Bloco Democracia e Luta, que esse é um projeto político de destruição da educação pública, porque o governo estadual está virando as costas para o recebimento de recursos do governo federal já proposto em PEC e que pode possibilitar esses investimentos. A gente, eu vou repetir a fala da Macaé, porque eu acho muito importante, eu espero que quando você chegar hoje no governo, de volta na cidade administrativa, as falas do Ministério Público, as falas do Tribunal de Contas sejam levadas em conta, porque são órgãos de controle, órgãos de garantia do direito do cidadão frente à nossa Constituição e órgãos que não estão aqui para fazer política ou sobre a sigla de nenhum partido. São órgãos que estão aqui cobrando a legalidade, cobrando o cumprimento da lei e pensando no interesse dos mineiros e que de forma alguma podem ser possivelmente acusados de trabalharem do ponto de vista ideológico. E esses órgãos estão aqui dizendo claramente que a gente precisa suprimir essa omissão legislativa por parte do governo do Estado e garantir que esse recurso chegue aos nossos municípios e tire os nossos secretários municipais de educação do sufoco que eles vivem. Eu estou doida para ouvir o Ozeias. Estou doida para te ouvir, Ozeias, porque você também é da educação. Eu quero saber o que que Pompéu acha disso, o que que Moema acha disso, o que que Lagoa da Prata acha disso, o que que Serra da Saudade acha disso, o que que Pitangui acha disso, porque a gente não tem a realidade da educação que a gente tem aqui em BH, na Minas Gerais Real, não. A Minas Gerais Real é de um monte de município que depende de repasse estadual e de repasse federal para fazer política pública. Então, a gente precisa saber o que que esses secretários estrangulados financeiramente têm a dizer, o que que os prefeitos que ficam ali tentando manejar o prato enquanto tem cobrança, cobrança justa, da Câmara Municipal têm a dizer, porque a gente está vendo o Estado sendo omisso em relação a recursos expressivos e que prejudicam, com certeza, especialmente as nossas cidades pequenas, que é onde 70% do eleitorado, diga-se de passagem, está. Obrigada pela sessão da palavra, presidenta. Obrigada, deputada. Antes de passar para as considerações também, o deputado Leleco, que nos honra aqui com a sua presença no debate. Obrigado, deputada Beatriz e todos aqui que acompanham esta mesa, deputada Lohana, deputado Rodrigo também, professor Cleiton. Eu venho sempre acompanhando os debates da educação porque aqui a gente aprende. Acho que quem não aprende aqui é só o governo. Por algum motivo. E não quero aqui ser capacitista, mas por uma surdez intelectual que fica cada dia mais evidente quando da postura do governo. Mas vejam só, nós estamos falando de não repasse do ICMS e Fundeb para as escolas. Não é verdade? Não só no contexto de que o ICMS ele tem relação com a arrecadação, mas diretamente a ver com a justiça social. Vejam aqui. Matéria do jornal Estado de Minas de 10 de abril de 2023. Minas Gerais deve deixar de arrecadar 13 bilhões por renúncia fiscal do ICMS. E aqui a matéria nos ajuda a perceber uma situação que é para nós mais clara ainda e aqui antevendo a retomada desse desastroso e cruel debate do regime de recuperação fiscal que deve estar voltando para a Assembleia breve. Porque a reforma administrativa que tentou desmontar e desmontou aqui as possibilidades dos servidores e o Enísio Romano vai só avolumando o pacote de maldades da reforma que a gente já apelidou de regime de falência e morte do servidor público. Então, com esta guerra, no ano passado, o Estado deixou de arrecadar 8 bilhões 898 milhões de reais. Isso eu estou me referindo sobre imposto, sobre circulação de mercadorias e serviços no Estado de Minas Gerais. Todos nós sabemos a quem interessa essa guerra fiscal entre os Estados. Ao final e ao cabo, só interessa aos empresários, que fazem leilão, segundo a própria reportagem, e aqui eu quero destacar a fala da presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a Sara Costa Félix Teixeira, que alerta que a guerra fiscal entre Estados da União não traz nenhum benefício ao país. Mas me parece que é ao Zema que mais agrada. Porque do ano passado para este ano, nós vimos aqui então de 8 bilhões para 13 bilhões e 600 milhões no ano de 2022. Isso significa que a tese de que o Estado está falido e quebrado só existe na cabeça de Zema. por isso o conselheiro Torrão, Terrão, é o santo que me atrapalhou, porque ele me fala aqui sobre os sobrenomes aqui, né, e eu quase que chamo de Tristão, mas pelas notícias poderia ser Tristão, mas Terrão aqui, e diante desta fala e desse diálogo com o Ministério Público, eu fiquei pensando. não cabe ao Ministério Público ter de versar, manifestar-se sobre as articulações e as construções políticas do Legislativo. Mas eu não tenho dúvida da inteligência que vocês carregam diante das falas do Legislativo. O que nós temos aqui é que no caso da educação do campo e no campo, o Estado além de negar, negar, não compreende que aluno, por exemplo, o que tem na alternância que está prevista na pedagogia da alternância, que ele fica 15 dias na escola. Então prestem atenção neste caso também. E os outros 15 dias por alternância ficam em casa. Sabe o que o Estado entende com os repasses que não faz ou pouco que faz? Que não deve ser gasto com alimentação. Então o aluno não come na escola. E numa escola, por exemplo, escola família agrícola que produz a mandioca, a farinha, ou que o aluno só come farinha. Então há uma negação de direito, há uma subversão também do entendimento do que serve o Fundeb e que a crueldade só se avoluma. No caso aqui que o Terrão trouxe dos extintores de incêndio, eu diria que escolas que não tem porta, que não tem condição física, que não tem condição material. Porque nós podemos dizer hoje que Minas Gerais, por conta desse governo, tem a pior educação do Brasil. E se a gente trouxer os índices para cá, que estão sendo maquiados pelo governo, inclusive o portal da transparência desaparece, ficou aí suspenso durante dias, a gente vai notar que o projeto não só nega, mas também não distribui e ainda quer ser chamado de eficiente. Então, deputada Beatriz, minha fala foi breve, mas ela só se soma ao dizer que o governo ineficiente que se instalou em Minas Gerais e mentiu durante o processo eleitoral, está aqui comprovadamente o Estado que só soma e quer arrecadar para a turma que comanda afinal o governo de Minas Gerais. E é triste ver que aqui na comissão de educação tudo que se fala torna os ouvidos dos servidores que poderiam até bem aconselhar o governador, mas que parecem também se somar na omissão. O Estado está sendo omisso e eu acho que trabalhador, funcionário e pessoa que serve a esse Estado não deveria se somar à burrice do governo porque isto não só causa morte, exclui e mata, mas isso também nos causa aversão à possibilidade de pensar que as pessoas estudaram para servir a um governo que não quer e não sabe para que serve a educação e não sabe para que serve o Estado. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Vou passar agora as considerações do prefeito municipal de Pompel que está aqui conosco, Oséias da Silva Campos. Agradecer a presença do senhor aqui conosco. O senhor está representando aqui a Associação Mineira de Municípios, que é uma importante entidade no debate. Em 2022, nós convidamos a associação para esta audiência e também para as construções que dela derivaram. Então, é importante a presença da associação aqui conosco. Então, passo a palavra para as suas considerações. O senhor me permita, só antes lembrar que eu não falei em nenhum momento, o número do projeto de lei que nós construímos a partir da audiência feita no final do ano passado, quando, de fato, o prazo do governo já havia se esgotado. Então, nós respeitamos todo o tempo do governo, que foram dois anos, foram dois anos, para que o governo pudesse fazer as construções e encaminhasse o projeto de lei aqui à Assembleia. O governo não fez, na audiência de novembro, disse que não faria, que estava contemplado na discussão do projeto de lei do deputado, que o deputado Zé Guilherme havia apresentado. E aí, como resultado daquela audiência, com todos os participantes da mesma, nós construímos, então, um projeto de lei 4.100 de 2022, de modo que nós pudéssemos, enquanto comissão de educação, contribuir para tentar avançar. Tem questões que, de fato, são constrangedoras para explicar à população. E essa é uma situação constrangedora. O governo teve dois anos para regulamentar. Quero lembrar que o governo Zema foi um dos poucos que não fez o apoio ao Fundeb permanente, a única manifestação de Minas Gerais em defesa do Fundeb permanente, que foi a aprovação da PEC em 2020, foi uma manifestação da Assembleia Legislativa, onde eu e o deputado Betão entregamos ao presidente da Câmara dos Deputados à época, o deputado Betão era vice-presidente da comissão, nós entregamos à época um documento assinado por quase 70 parlamentares em favor da votação da PEC, que transformava o Fundeb em uma política permanente, portanto, na Constituição do Estado. E, depois disso, o governo teve os seus dois anos, não o fez, dizendo que a iniciativa de um colega parlamentar na visão dele era suficiente. Por isso, nós construímos, nós não trabalhamos com a ideia do vício de iniciativa, nós batalhamos para que esse projeto pudesse tramitar, porque esse projeto foi construído, construído, ninguém aqui impôs uma versão, construímos no básico, conselheiro, e falamos assim, olha, esse é o básico, depois disso a gente pode avançar, mas o básico, o mínimo, precisa estar garantido em uma legislação. E foi o que nós fizemos com a apresentação desse protocolo, desse projeto de lei 4.100 de 2022. Esperamos aí, nós já estamos em maio, a pauta prioritária do governo não foi essa, a reforma administrativa foi em menos de 60 dias. Foi em menos de 60 dias. que, tendo vontade de política, as coisas são aprovadas muito rapidamente na Assembleia. Essa é a minha lição da primeira legislatura. Quando é uma pauta prioritária para o governo, aqui passam três comissões num dia só. Mas, quando não é prioritária para o governo, a gente enfrenta muitas dificuldades. Então, eu espero que essa audiência contribua propositivamente para que nós avancemos. Nós vamos ouvir a Associação Mineira, depois nós vamos ouvir o governo do Estado. Espero que nós saiamos daqui com bons encaminhamentos, porque essa também é uma função nossa. Trabalhar só com pautas negativas, com pautas que a gente está reagindo, faz parte do processo. Eu que sou uma parlamentar de oposição ao governo, portanto, minoria na casa, lido com isso todos os dias. Mas esse exercício da proposição é importante. E é o exercício que a Comissão de Educação está fazendo com mais esse debate. Então, prefeito, obrigado pela presença. A palavra é sua para as suas considerações. Um bom dia a todos e a todas. Em nome do presidente da Associação Mineira dos Municípios, doutor Marcos Vinicius, cumprimento a presidente dessa sessão, a deputada Beatriz Serqueira, em nome da qual cumprimento todos os demais presentes. Antes de estar como prefeito, eu sou da educação, sou professor efetivo do Estado, professor mesmo de sala de aula e também estive durante quase 12 anos como diretor de uma escola de cerca de 2 mil alunos. Então, todas essas informações que foram repassadas, dessa vistoria que está sendo realizada em todo o país, a gente conhece de presenciar, de vivenciar nessa escola na qual eu estive, atendendo alunos do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, Zona Rural, Quilombolas. Então, dá para a gente ter uma noção de tudo o que acontece na educação. E falar em nome dos municípios, uma responsabilidade muito grande, e eu já vou trazer dados concretos, dados que nós já vivenciamos nesses três primeiros meses. A gente sabe do novo governo, a nível federal, como que começam as coisas. São mais difíceis, o pessoal, as empresas, os empresários, de uma forma geral, ficam mais resistentes em investir, e isso tudo acarreta diminuição dos recursos, dos repassos. Só para a gente ter uma ideia, dos nossos mais de 853 municípios, dos nossos 853 municípios mineiros, a maioria dependem de receitas, das três receitas que nós dizemos que são, que representam 70% da nossa receita, que é o FPM, o ICMS e o Fundeb. e eu vou pegar um exemplo do município de Pompéu e isso a gente pode replicar em todos os demais municípios. Nesses três primeiros meses que nós já passamos, nós tínhamos uma previsão de arrecadação do FPM de cerca de 12 milhões. E o que foi realmente executado foi de 10 milhões e meio. Então, nós já tivemos uma perda só nesses três meses do FPM de 1 milhão e 200 mil reais. Relacionado com o ICMS, nós tínhamos uma previsão de 9 milhões, o que foi realmente consolidado, cerca de 6 milhões. Então, nos três primeiros meses, perdemos cerca de 3 milhões de reais. e, com relação ao Fundeb, nós tínhamos uma previsão dos três primeiros meses de 7 milhões e 200 e foi arrecadado, que foi realmente efetivado, 5 milhões e meio. Então, uma perda de 1 milhão e 700 mil reais. E a previsão que a gente tem, a gente faz uma projeção até o final do ano, que só o nosso município vai perder de recursos cerca de 20 milhões de reais. E isso faz uma diferença muito grande em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento social. E esses recursos, a gente tem que lembrar também dos avanços que nós tivemos no governo, mas, infelizmente, com relação à educação, ficou a desejar, principalmente por não ter cumprido com essa obrigação para atender a essa legislação. E nós, os municípios, principalmente os municípios menores, é que serão os grandes impactados com relação a isso, porque as demandas, elas só aumentam. A cobrança em cima dos municípios, ela é gigantesca. e como que nós vamos, a estrutura das escolas, como nós vimos, se continuar da forma como está, em uma próxima avaliação, nós teremos regredido. Nós vamos estar com uma situação pior do que a situação que está hoje. Então, realmente, é necessário, o que a gente espera, enquanto municípios, é que esse problema, ele seja resolvido no ano de 2023. infelizmente, nós não temos como recuperar mais, mas temos que pensar nos próximos anos, porque é uma receita que vai fazer a diferença, principalmente na vida daqueles que mais precisam. E a gente sabe que são nos municípios que as coisas acontecem. É onde a população, ela vai bater ali, é na porta do prefeito, é na porta do vereador, cobrando melhorias em todas as áreas, não chega ali na porta do governador, não chega ali na porta do presidente, as pessoas sabem onde você está, onde você compra, então é uma situação muito grave, é uma situação muito difícil, e a população também, ela não quer saber o que está acontecendo, por que não está fazendo isso, por que não está fazendo aquilo, e a gente até entende, em certa parte, nós entendemos essa situação, mas o que nós esperamos, enquanto municípios, é que realmente essa pauta, ela possa progredir, ela possa sair aí do papel, não importa as brigas que teve, porque no final quem está perdendo é a população, quem está perdendo aí são os municípios, e investir, a gente sempre escuta de todos, que a educação é prioridade, educação em primeiro lugar, mas, infelizmente, aquilo que é colocado no discurso não se manifesta ali na prática, então, que realmente nós possamos avançar nessa situação, como eu disse, enquanto municípios, representando a Associação Mineira dos Municípios, nós queremos, nós exigimos que essa situação ela seja resolvida o mais rápido possível, vamos cobrar também do governador, daqueles que são os responsáveis por essa situação, para que a gente consiga avançar esse ano e o ano que vem nós já possamos aí usufruir a população, usufruir desses recursos. Como eu disse, sempre são criadas despesas, o Ministério Público, por exemplo, tem uma cobrança muito grande de todos os municípios, que é um exemplo, a criação de um cargo, de um professor de apoio, como que nós vamos, até no Estado já existe, no meu município nós ainda não temos, assim como em outros municípios também, mas como que nós vamos criar novas despesas, sendo que as nossas receitas, elas estão diminuindo cada vez mais. então eu deixo aqui esse pedido para que esse processo ele possa caminhar, que realmente seja uma pauta prioritária do governo, até um questionamento que a deputada Macaé fez com relação ao ensino médio, a minha escola, por exemplo, era uma escola onde a maioria dos alunos era do ensino médio, por que que os alunos estão sumindo, os alunos do ensino médio, as matrículas estão diminuindo cada vez mais, porque hoje, infelizmente, as nossas escolas, elas viraram um laboratório, uma experiência de ações, ah, vamos fazer isso aqui com o ensino médio, o Reinventando o Ensino Médio ainda estava como professor, na época, ficou dois anos e acabou, nem concluiu, nem terminou ali naquela sequência, primeiro, segundo e terceiro ano, agora nós estamos aí com o novo Ensino Médio, então nós temos que perguntar realmente para quem está lá na base o que nós devemos fazer para que a educação ela possa melhorar, saindo, como o deputado também colocou, de palácios encarpetadas as decisões, com certeza elas serão fadadas ao fracasso, então nós precisamos ouvir realmente quem está lá na base, quem está lá no chão da sala de aula, quem é que sabe como a educação ela é feita, então é o nosso pedido para que essa pauta ela possa avançar e que nós possamos resolver ainda esse ano para que nós não tenhamos mais perdas para os próximos anos. Muito obrigado. Joséias, eu que agradeço a presença de vossa excelência, eu vou passar ao deputado Rodrigo, mas enquanto o senhor falava, eu me lembrava, eu não consigo compreender como que tantos prefeitos aderiram ao mãos dadas. Nós vamos fazer esse balanço aqui na Comissão de Educação, sabe por quê? Porque nós alertávamos isso, o mãos dadas é a entrega das despesas, o custeio das prefeituras aumentará com o ensino fundamental, o recurso que o estado, que o município receberá é um recurso muito restrito, que é para obras, reforma, obras, alguns lugares, compra de equipamentos, e o nosso balanço do atendimento da educação infantil, que será tema de outro debate, mas que tem tudo a ver com o nosso debate de hoje, os municípios não conseguiram universalizar a educação infantil, as questões relacionadas à educação infantil estão gravíssimas. E aí eu ficava perguntando, como que, sem a universalização de uma educação infantil, você aceita mais despesas permanentes, porque a matrícula ou a municipalização vai gerar um custeio permanente, porque é o que o estado está repassando, embora usasse o Ceará como exemplo, mas na repartição da receita o Ceará não é exemplo, o Ceará só foi exemplo na repartição da despesa, que é o que nós estamos enfrentando nos últimos dois anos com mãos dadas, e como tem sido difícil para as escolas que sofreram com a municipalização. O senhor dizia ainda um outro ponto que me chamou a atenção, de perguntar para a escola. Eu ontem, quase meia-noite, recebendo dezenas de mensagens de uma convocação completamente aleatória que a Secretaria de Estado da Educação fez, porque ela quer todo mundo sentado no mesmo ambiente para assistir uma live. Quer convocar... É, gente, é isso, vocês estão me olhando assim, nossa, do que ela está falando? É isso mesmo. É difícil até de explicar as coisas que a gente enfrenta na educação. é a convocação no enfrentamento à violência contra a escola, num ambiente nada acolhedor, você convoca os profissionais da educação que todos precisam estar na escola às 9h30, no próximo sábado, todos no mesmo ambiente para assistir uma live. Nós estamos na política das superlives. Eu passo para vocês a convocar. Eu comecei a receber esse ofício ontem, porque as pessoas recebem o comando, a ordem, de uma categoria majoritariamente constituída por mulheres, que têm, no final de semana, o tempo de toda a organização da família, da casa, de tudo. Aí você retira essa mulher de uma série de planejamentos anteriores, de tarefas não remuneradas que são assumidas pelas mulheres, para uma superlive, para que todo mundo fique no mesmo ambiente, às 9h30, para uma superlive. Eu vou compartilhar com vocês o ofício do governo. É assustador, uma superlive. Nós estamos na gestão das superlives. Nós vamos resolver o problema do enfrentamento à violência contra as escolas por superlives. Agora é a nova política que nós estamos enfrentando. O senhor pediu a palavra, deputado? Vou te dar a palavra e, na sequência, nós vamos ouvir, finalmente, o Samir, que vai trazer todas as respostas, que vai trazer todas, vai nos entregar agora o projeto de lei, que o governo vai protocolar nessa casa e nós vamos garantir uma tramitação tão rápida como foi da reforma administrativa. Não tão rápida como a da FUCAM, porque a gente não quer acabar com a FUCAM, mas tão rápida quanto outras pautas. Rápida, mas não sem conteúdo e não sem debate. Também acho que é um outro ponto importante, porque, senão, a gente corre o risco de não debater um conteúdo e depois também ficar com as consequências dele. Mas, passe a palavra para a vossa excelência, para as suas considerações. Na sequência, nós vamos ouvir o Samir. Obrigado, deputada Beatriz. É só um esclarecimento, até falando aqui com o conselheiro Cláudio, a respeito da minha dúvida que ainda persiste. Não que eu sou contra, eu sou totalmente a favor que os 10% vão para a educação. No entanto, quando a gente lê a redação da emenda constitucional, diz lá, 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadoria e na prestação de serviços realizados em seu território. Então, coloco como mínimo de 65% para o VAF. Até 35%, até 35%, de acordo com o que dispuser a lei estadual, observado obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem de aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Então, só dizendo que, por exemplo, nesse conceito, o Tribunal de Contas tem a interpretação que os 10% do entendimento já é para a educação. Com as pessoas que eu debati, não há esse entendimento. Há um entendimento que é apenas um critério de distribuição, inclusive consultores independentes. Eu sou a favor que os 10% vão para a educação. E eu acredito que, por exemplo, nós já vimos, hoje o conselheiro Cláudio, nós temos uma composição do Tribunal de Contas com esse entendimento. Daqui a 10 anos, podemos ter outra composição do Tribunal de Contas que pode ter um entendimento diverso. Então, se nós temos a oportunidade de legislar nesse momento, eu acho que não seria exagero na legislação estadual a gente deixar isso já explícito para que não haja margem de outra interpretação em um momento futuro. Então, essa é a contribuição. Em momento algum, eu estou contrapondo ao entendimento do Tribunal, mas só trazendo essa contribuição que há uma margem interpretativa que pode, em algum momento, isso voltar à tona e, logicamente, não poderemos legislar se o projeto não for apresentado pelo governador em outro momento. Ou seja, nós dependeremos da interpretação futura. Então, tem toda uma questão que a gente precisa discutir aqui, me coloco à disposição. Com certeza, o Samir tem a dificuldade da mensagem, talvez, da cobrança, Samir, sendo base de governo, a gente sabe da responsabilidade do governo nesse quesito. Também, no entanto, esse é um tema que, de fato, a gente precisa deliberar e, com certeza, nós estamos aqui para contribuir. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado pela presença e participação conosco, é muito importante. Vou passar uma rápida consideração também do conselheiro Cláudio Terrão e nós vamos ouvir o Samir. É só para que todos tenham conhecimento do esclarecimento que eu prestei aqui ao deputado. Na legislação anterior, a emenda constitucional falava em 75% de um padrão agregado de recursos de movimentação da economia, ou seja, do ICMS, e 25% para os critérios de cada estado. O que a emenda fez foi tirar 10% daqueles 75% e estabelecê-los como mínimo a ser empregados aplicados à educação. De fato, houve aí uma, vamos chamar assim, um deslocamento da priorização alocativa em termos desde o Parlamento Estadual ou dos próprios prefeitos municipais para a norma. Se estabeleceu, isso é uma política de estado e no mínimo 10% deve ser aplicada à educação. Esses 10%, volto a dizer, não saíram dos antigos 25% da Lei Robin Hood. Se essa lei quiser permanecer do jeito que ela está, não haverá nenhum problema de ordem jurídico-constitucional, nenhum, nenhum problema. O Estado pode permanecer com essa lei do jeito que quiser, pode, inclusive, mudar os critérios. Agora, o que o Estado precisa fazer, seja através de uma lei una para legislar em termos gerais os atuais 35%, seja através de uma lei específica para a educação, que é a nossa proposta, que é a nossa proposta, até porque é o dinamismo desta lei é muito maior do que o dinamismo de mercado. Há quantos anos a Lei Robin Hood está em vigor? Há bastante tempo. Enquanto que, como os 10% da educação envolvem hoje, inclusive, dinâmica socioeconômica, pode ser que, daqui a cinco anos, esses critérios mudem. E aí, mexer numa lei especial ou específica pontualmente, óbvio, que é muito mais fácil no plano político. Bom, eu estou falando do óbvio, mas talvez nem seja, não conheço tanto da política partidária. O que eu busco sempre é a efetividade de uma política de governo. Ou, perdão, de Estado. Agora, obrigada, conselheiro Cláudio Terrão. Nós vamos passar agora as considerações do Samir Carvalho. Samir é subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo. Aqui está representando o secretário Igor Mascarenhas Eto, que foi convidado para essa audiência. Então, te passo para as suas considerações. Bom dia para todo mundo. Na pessoa da deputada Beatriz, eu cumprimento a todos os presentes. Agradeço as palavras e todos os demais. Mas é sério, porque a gente trabalha muito para valorizar o diálogo que é na Assembleia. A deputada sabe que eu sou uma pessoa que briga muito para trazer o poder executivo para debater e para dialogar em alto nível. E, dessa forma, eu queria, com todo o respeito, viu, deputado Leleco, eu queria, com todo o respeito, discordar do senhor num único ponto quando o senhor fala que quem concorda com determinada decisão, o servidor que concorda com determinada decisão é burro, porque eu poderia interpretar que eu fui ofendido, apesar do senhor não citar o meu nome. Vamos tentar não levar a discussão para esse lado, para a gente ter todo o respeito que eu tenho com todos os aqui presentes. Eu sei que o senhor não falou para mim, mas, às vezes, algumas palavras, dependendo da pessoa que vem, alguns servidores do poder executivo ficam inibidos de vir, eu tenho que fazer um trabalho muito grande para trazê-los, por algumas palavras duras, as pessoas nem sempre interpretam da mesma forma. Prosseguindo sobre as questões, eu queria, inicialmente, esclarecer um ponto que eu acho muito importante, que é o ponto da iniciativa. Eu tomei nota das falas de todos os parlamentares, eu não sei se eu preciso citar cada um nos pontos aqui, mas eu quero que todos os pontos sejam respondidos para a gente ser mais objetivos. Sobre a iniciativa, para mim, está muito claro que não é uma iniciativa privativa do poder executivo. A gente já tem transitados em julgado, a gente tem, no rol das competências da Assembleia Legislativa, artigo 61, inciso 3º, dispôr sobre o sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. No artigo 62, que fala das competências privativas da Assembleia, não tem nada dizendo que é uma competência exclusiva da Assembleia Legislativa. Da mesma forma, no artigo 66, inciso 1º, também não fala disso, e no artigo 66, inciso 3º, que relaciona todas as competências privativas do governador, ele não cita nenhum desses. Mas, diferente do que foi dito aqui por muitos parlamentares, parlamentares, ele, na linha... Na linha B, ele fala da remuneração, que é uma competência exclusiva do governador, para a gente só esclarecer um ponto, que eu acredito que já ficou vencido com a votação da reforma administrativa. E eu tenho feito com alguns parlamentares individualmente, e eu queria fazer publicamente agradecimento a todos os parlamentares de todos os blocos, a consultoria da Casa, que, por meio de muito diálogo durante a reforma administrativa, possibilitaram que a gente aprovasse um texto e que fosse sancionado sem nenhum veto. E esse tipo de sanção de projeto complexo, assim, só é possível com muito diálogo. Voltando ao ponto, me permitam discordar com relação à Constituição. A iniciativa não é privativa do governador. Então, é uma iniciativa que pode ser do governador ou pode ser da Assembleia. Então, temos uma questão de Estado para resolver e não do Poder Executivo para resolver. E, só para deixar claro, a Constituição não democrática de 1967 dizia que era uma competência exclusiva do governador. A de 88, não. A de 67, está no artigo 60, inciso I. Eu gosto muito de estudar. sobre as questões municipalistas, me sinto muito à vontade para falar, porque já fui secretário municipal de planejamento de uma cidade de médio porte, já fui secretário municipal de planejamento de Barbacena, assumimos com mais de duas folhas atrasadas, graças a Deus e a muito rigor conseguimos colocar as folhas em dia antes de eu sair de lá. E também sou professor. Sou de uma família que valoriza muito a educação. O meu histórico familiar é que sou professor. Então, entendo que tenho condições de falar sobre o ponto de vista municipalista e sobre o ponto de vista de educação também. Para a gente não perder a discussão sobre a questão dos 10%, a gente precisa ter muito cuidado nesse debate, que é um debate realmente muito complexo. Por quê? Quando a Constituição fala um mínimo de 65% e até 35%, o legislador foi claro, ele não fixou 65%. Ele falou um mínimo. Então, se amanhã os deputados estaduais decidirem que vamos trabalhar com 90% no VAF e 10% em indicadores da educação, nós estaremos cumprindo o disposto na Constituição. Agora, o que os deputados vão decidir compete aos deputados com muito debate. Bom, sobre a aplicação do recurso em educação, a gente precisa ter uma clareza também que a gente está falando de recursos de ICMS. ICMS é imposto. Imposto pelo Código Tributário Nacional, ele não é sujeito à vinculação. Então, nós estamos falando de recursos que uma parcela deles, mínima, deve ser aplicada obrigatoriamente em educação para cumprir o mínimo constitucional da educação. agora, de cada real que o município vier receber a mais decorrentes dessa redistribuição de recursos, ele, no mínimo, precisa aplicar 25 centavos com a educação. Se ele quiser aplicar um real, ele pode? Pode. Na minha opinião, até deve. O investimento em educação, ele tem que ser sempre priorizado. Mas, pela lógica do Código Tributário Nacional, que fala que recurso de imposto não tem vinculação, a gente precisa cumprir o disposto na Constituição que fala mínimo de 25% em educação. O que a emenda fala, e aí eu faço das palavras do Diego as minhas, é que a gente vai escolher indicadores que promovam um incentivo a boas práticas de educação que melhorem a qualidade do ensino, porque, por meio desses indicadores, o prefeito vai conseguir aumentar a sua arrecadação como um todo. É essa que é a lógica. não necessariamente que esse recurso todo precise entrar para educação. Isso vai depender de cada município respeitar do mínimo de educação. Quando o conselheiro Cláudio Terrão fala que entende que a matéria possa ser seccionada, eu já compartilhei a minha opinião com ele, eu entendo que é uma decisão que tem que ser da casa, mas a visão do deputado Rodrigo é muito importante, porque, quando você não faz, quando você faz essa separação, você, muitas vezes, vai impactar diversos municípios que, pela dependência de trajetória da atual lei Robin Hood e da distribuição do VAF, fizeram investimentos em outra direção. e o que que acontece? Eu não estou dizendo, e eu não estou dizendo que a gente não deve investir em educação, não, mas o debate precisa ser feito. Por exemplo, os indicadores que nós apresentamos no ano passado, a título de sugestão, que já foram encaminhados, já apresentei para muitos deputados do nosso bloco, vou apresentar para o senhor também, eles, a depender da ponderação deles e de onde que eles vão sair, eles podem trazer, na verdade, e eles vão trazer perda de arrecadação para alguns municípios, para outros ganharem. A lógica do legislador federal foi justamente a redistribuição de recursos, e ele foi muito legítimo ao fazer isso, essa redistribuição de recursos. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a depender da composição, o município, igual o que o senhor veio, que é o município de Andradas, no desenho, considerando a situação atual, ele perderia 600 mil reais de arrecadação. um município igual de Pompel perderia também 600 mil reais de arrecadação. E, por isso, que você precisa avaliar toda a cesta de indicadores para saber de onde tirar e para onde colocar. E esse debate, ele tem que acontecer no poder legislativo, porque cada deputado, ele traz as especificidades dos setores que ele representa, sejam setores econômicos, sejam setores temáticos, como a deputada Beatriz, que muito bem representa a educação, ou setores regionais e municipalistas, como o senhor. E é esse debate que vai enriquecer o trabalho. E, quando a gente fala de omissão do poder executivo, é algo que eu acho muito pesado, porque o que o poder executivo faz é justamente valorizar a autonomia e a independência desse parlamento. E a gente está à disposição, desde o ano passado, para o debate. Hoje, de manhã, eu reenfatizei com o secretário de Educação e reenfatizei com o presidente da Fundação João Pinheiro, que estão à inteira disposição da Assembleia Legislativa para assessorar no debate, promoverem todas as simulações, igual o Diego pediu, que eu acho são muito válidas e importantes. A gente chama isso de avaliação prévia de política pública. Agora eles têm um nome novo, bonito, de avaliação de impacto regulatório, que vem da lei federal. Mas, enfim, a gente precisa, sim, avaliar o impacto disso. Mas alguns municípios, os municípios que, porventura, venham a perder recursos, eles legitimamente vão procurar os seus parlamentares. Significa que eles não podem perder recursos, não. Significa só que o debate tem que ser feito. E aqui estão os representantes legitimamente eleitos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1º da Constituição Federal, para promoverem esse debate. E a gente do Poder Executivo está engajado nesse debate para dar todo o suporte, até para a Fundação João Pinheiro que calcula, para dar todo o suporte para os parlamentares nessa linha. A deputada Lohana foi embora, eu olhei, em uma das simulações que a gente fez, o município de Divinópolis, por exemplo, perderia 6,5 milhões, 7% da arrecadação dele. Significa que o município de Divinópolis não pode perder arrecadação? Não. Significa que tem que ser debatido. Temos outras variáveis. Temos outras variáveis nessa cesta. É uma política redistributiva. Então, por ser essa política redistributiva, a gente está à disposição para, conjuntamente com a Assembleia, naquilo que ela nos demandar, dar apoio para todos esses debates. Eu anotei diversas falas pontuais e alguns outros apontamentos, mas, se me permite, a doutora Ana Carolina, eu vou só usar a sua fala, que fala de um comando constitucional. Esse comando constitucional, ele existe, precisa ser cumprido, da mesma forma que o constituinte, de 1988, não estabeleceu isso como iniciativa privativa do Poder Executivo. E a gente, com muito respeito com essa Assembleia, continua à disposição para debater com vocês. Temos muito interesse, diferente do que foi dito sobre investimentos e educação. Só para concluir minha fala, eu sou servidor de carreira do Estado há 18 anos, especializado em contabilidade pública e responsabilidade fiscal. Esse, de todos os governos que eu passei, esse, que são a minha base de comparação, esse foi o que eu vi uma equipe mais séria, não que as outras não sejam, mas uma equipe mais séria, que entregou mais resultados do ponto de vista de política fiscal, conseguido, inclusive, pela primeira vez desde 1988, cumprir os mínimos constitucionais com saúde e educação financeiramente. Foi um marco histórico que precisa ser valorizado, ao invés de dizer que esse governo não investe, porque a gente está conseguindo, sim, promover todos os investimentos. É a minha contribuição, deputado. Eu fico à disposição, fico à disposição do senhor também e de todos os demais, para a gente continuar dialogando e esse é o posicionamento, neste momento, do Poder Executivo. Samir, deixa eu compreender. O governo não vai fazer nada? O governo está aqui debatendo com vocês desde o ano passado e está à disposição para promover todas as simulações, assim como o Diego sugeriu, para subsidiar as decisões dos deputados sobre o projeto de lei que encontra-se em tramitação na casa. Então, o governo não vai fazer nada. O governo já está fazendo, deputado. Eu estou aqui. É uma tática... O governo está fazendo, deputado. Eu estou muito assustada, porque, primeiro, que quando eu liguei para a equipe de vocês aqui para informar que essa audiência estava sendo agendada, eu recebi como pedido para que essa audiência fosse desmarcada. Que essa audiência fosse desmarcada, porque tinha acabado de ser feito um estudo que vocês estavam elaborando uma proposição que seria encaminhada à Assembleia. Que bom que nós não desmarcamos, porque ia desmarcar nada por nada. Se o retorno do governo é esse, que está à disposição para contribuir nas simulações, nos estudos, então foi fundamental que essa audiência fosse marcada. É uma tática muito cruel que o governo vai exercer aqui dentro, porque a tática é de deputado contra deputado. O deputado, onde o município vai perder recurso, versus o deputado, onde o município vai ganhar em recursos. E aí nós vamos nos degladiar aqui para ver o que sobra e aí qual vai ser o caminho depois com o que sobra. Eu estou assustadíssima, porque a não regulamentação gera consequências para o Estado. E, de repente, então nós vamos nos degladiar deputados com deputados para que o deputado... Porque, se o deputado concordar com o ICMS educacional, ele estará concordando com a perda de recursos para o seu município. Vocês entendem o que nós vamos viver aqui no próximo período? Então, o deputado vai concordar com a perda de recursos para o seu município, mesmo que isso signifique uma regulamentação de um comando constitucional, mesmo que isso signifique que a educação vai ganhar, aí a base desse deputado não vai cobrar desse deputado que o município está perdendo na sua receita geral, aí o deputado, cujo município vai receber mais recursos dessa simulação, vai brigar para que, rapidamente, isso transite aqui na casa. E nós vamos nos degladiar enquanto você não tem a liderança do poder executivo cuidando de uma agenda fundamental que é o ICMS educacional. Então, nós vamos voltar ao debate dos projetos de lei que estavam aqui na casa. Essa audiência foi pedagógica para que a mesa diretora da Assembleia compreenda que ela não pode aguardar a iniciativa do governo do Estado, porque a omissão que é do governo do Estado vai se transformar daqui a pouco na omissão do poder legislativo, que também não está cumprindo o seu papel na tramitação dos projetos que estão aqui na casa. Então, essa audiência foi muito pedagógica, nesse sentido de que, olha, ou a Assembleia Legislativa tome mais iniciativa, ou a omissão pelo qual o governo do Estado já está sendo acusado, também será uma omissão do poder legislativo. Porque a fala do governo também trabalhou nessa perspectiva. Quando se fala do respeito à autonomia, do respeito à autonomia, eu só quero dizer para vocês que, quando a gente está dentro do plenário, o líder do governo orienta voto. Quando a gente está fazendo obstrução em comissão, o líder do governo está orientando. Então, essa autonomia é uma autonomia que o governo Zema tem 56 deputados na sua base, que são dois blocos parlamentares, para dizer depois de que as coisas supostamente podem não avançar porque o parlamento não atuou. O governo diz a sua pauta prioritária. E o governo coordena, preside comissões importantes aqui da casa que vão organizando a pauta de votação dos projetos. Porque, se a gente não lembrar disso, fica parecendo que o governo espera da cidade administrativa o bom trabalho do parlamento. O governo está aqui todo dia. Eu acabei de dizer, hoje, às 14 horas, tem reunião da Comissão de Administração Pública, qual é a pauta prioritária do governo nesse momento? Extinguir a FUCAM para pegar os seus terrenos e os seus cargos comissionados. Para a Secretaria de... É Segove que está indo os cargos? E a... Não é? O pessoal da FUCAM está ali. Segove e Secretaria de Educação. Então, assim, é isso. Nós estamos com essa realidade. Então, todos que estamos aqui precisamos ver o que faremos a partir desse posicionamento, de que o governo está à disposição, vai contribuir com estudos, com simulações, se, assim, nós demandarmos estar pronto para o debate. De fato, todos os debates, o governo vem e debate conosco, mas não terá uma iniciativa legislativa, porque não é privativo do governador. E, portanto, o governo está dizendo que ele entende que ele não tem que ter nenhuma iniciativa, além das que já estão aqui. Acho que essa é a síntese do debate colocado aqui. Eu vou passar as considerações do conselheiro Cláudio, vou perguntar se o Ministério Público quer fazer alguma consideração, aos parlamentares que desejam fazer alguma consideração, e a gente vai para a continuidade das discussões, e com os encaminhamentos possíveis. Mas, repito, foi muito pedagógica, porque, se a Assembleia não fizer nada e ficar aguardando uma iniciativa do governo, daqui a pouco a Assembleia também será cobrada de omissão, por não ter feito nada, mesmo com tantas as discussões que estão sendo feitas desde o semestre passado aqui na Casa. Vou passar a consideração do conselheiro, e, se os convidados tiverem mais considerações, a gente retorna a palavra e, na sequência, aos parlamentares. Obrigado. Bom, mais uma vez, eu vou ressaltar o seguinte. Nós estamos aqui debatendo a omissão do Estado de Minas Gerais em face de uma política pública. Isso é um ponto. Quanto à questão da omissão legislativa, ou da iniciativa legislativa, se é do governo do Estado, se é da Assembleia, até em função da própria posição do governo do Estado, de que essa é uma iniciativa da Assembleia, me parece que agora fica mais claro compreender a posição política do governo do Estado. Por quê? Porque, se há dois projetos agora, um, separando o ICMS educacional, que pode superar a omissão constitucional quanto a este ponto, uma vez que já existe uma lei em vigor que, se nada for alterada, ela vai permanecer com a distribuição da forma como está, e assim está sendo feito. Então, a omissão constitucional de uma política de Estado, que está sendo questionada, inclusive, no plano federal, ela pode se dissolver se houver um consenso, aí sim, entre o governo e a Assembleia, quanto aos dois projetos que estão na casa. Volto a dizer, com todo respeito ao Samir, não dá para confundir as coisas. O constituinte derivado já disse que 10% é da educação. E quem foi que perdeu com isso? Essa omissão, na verdade, está colocando sobre uma névoa aqueles que perderam. Aqueles que perderam, está no inciso primeiro, que antes era 75% e agora 65%, que são os municípios que movimentam a mercadoria, normalmente os municípios que têm muito voto. E aí é uma opção política do governo de não mexer com eles, com todo respeito. Por quê? A solução de Santa Catarina foi muito simples. Ela tirou 10% dos 25%. Vou falar aqui, enfim, espero que todos compreendam, porque números racionais são sempre muito complicados, mas ela tirou 10% dos 25% e colocou de volta no critério constitucional. Em vez de termos uma repartição em base do inciso primeiro, com base na circulação de mercadoria, ela recompôs isso. E de que forma? Muito simples. Ela fez com que o prejuízo fosse repartido proporcionalmente àqueles que estão amparados pela tal lei Robin Hood. Isso é uma opção de governo. Isso não é uma opção de Estado. A opção de Estado que o Tribunal de Contas vem desde o ano passado querendo resolver é nós não queremos prejudicar os alunos, a educação. Quanto à questão de quem é que vai ganhar em termos de recursos, como é que vai ser essa composição ou compensação em termos de recursos que já foi definido no plano constitucional federal, isso não nos importa. O que nós estamos querendo aqui é buscar a parceria do governo do Estado, e isso ficou muito claro na nossa reunião, Samir, no ano passado, muito claro em relação a isso, por isso que, para mim, também muito clara, com todo respeito, a omissão do governo do Estado em enfrentamento à política de Estado da Educação. Porque, se quiser, ele pode separar. Com todo respeito à sua argumentação, ela é uma argumentação de ordem política e não jurídica. O que eu estou aqui defendendo é o ordenamento jurídico e a sua integralidade. O que o Estado de Minas Gerais está fazendo hoje é, por sua omissão, ferir o ordenamento jurídico constitucional. Agora, é importante esse debate porque isso vai ser avaliado também sob a perspectiva do controle, porque a política de educação do Estado não se avalia apenas em face da sua própria aplicação dos 25%. Isso é importante a gente avaliar. É importante o Tribunal de Contas estar aqui porque é um dado que eu levarei para o Tribunal para que a gente possa se preocupar, porque isso vai impactar no âmbito do território estadual, não do Estado em si como pessoa jurídica enquanto governo do momento, mas em relação à sociedade mineira. É verdade. Há uma discussão política que deve ser feita entre aqueles que produzem, que querem arrecadar e que querem receber recursos para investir em mais economia, eu não sou contra isso, mas há também aqueles que querem fazer isso em detrimento a uma política de Estado que já foi definida no plano normativo constitucional. É isso que eu venho a defender aqui sem nenhuma consideração sobre a política partidária. Eu acho, volto a dizer, o meu apelo é para que haja uma compreensão do governo executivo e da Assembleia enquanto legisladores para que a sociedade mineira, estritamente falando, para que a comunidade escolar não sofra o impacto dessas considerações que são de ordem política e não política governamental e não de política de Estado. Obrigado. Você quer fazer alguma consideração? Não, deputado, é só deixar muito claro que eu entendo os argumentos do conselheiro, entendo os argumentos da senhora, respeito o entendimento, só que o meu entendimento é diferente, eu queria só respeitosamente. É, o entendimento do governo que é o meu também, o do Samir também, e que eu queria discordar muito democraticamente aqui, com todo o respeito às pessoas mesmo. Ok. Eu vou passar as considerações agora da deputada Lohan. Bom, gente, boa tarde novamente, agora já é boa tarde, não é? Eu tive que subir ao nosso gabinete porque chega a gente lá o tempo inteiro, as pessoas da região metropolitana sabem que eu estou aqui terças, quartas e quintas, então subiram lá e eu fui conversar com as pessoas. Mas eu estava ouvindo a reunião na TV do gabinete e ouvi a fala do Samir, ouvi inclusive a estação de Divinópolis, que para quem não sabe é a minha cidade, é lá que eu tenho 25 mil votos dos 67 do total, então é lógico que o seu exemplo não foi à toa, foi um exemplo para falar da minha cidade natal, da minha cidade onde eu fui vereadora e onde eu acompanho de perto o trabalho. É importante dizer que o projeto de lei do Zé Guilherme, ele não está propondo propondo os indicadores, ele não está propondo quais que são os critérios para distribuição do recurso, ele só está falando dos percentuais dentro da lei Robin Hood. O governo não apresentou critérios para essa distribuição, houve uma apresentação na Assembleia, na audiência pública no ano passado, mas não tem papel, não tem projeto de lei, esses são os critérios que o governo de Minas propõe então. vocês fizeram aqui, não sei se foi a título de sugestão, o que foi aquilo, que a gente assistiu depois, mas quem estabelece critérios é a deputada Beatriz no projeto de lei que ela traz. É preciso dizer, já que foi trazida a minha cidade a essa discussão, é preciso dizer que Divinópolis tem passado por uma gestão terrível da educação nos últimos anos, que inclusive está com denúncia no Tribunal de Contas, conselheiro, porque a cidade gastou mais de um milhão de reais em brinquedos de plástico que custam 10 mil cada um, tem denúncia minha no Tribunal de Contas, tem denúncia minha no Ministério Público, tem denúncia minha para todo lado, a gente espera que os órgãos mexam sobre elas. Tem denúncia minha na Polícia Civil, inclusive a gente escuta para todo lado que o governo estava fazendo de tudo para segurar a denúncia porque o prefeito da cidade é apoiador do governador, então se a gente for falar de Divinópolis, de Divinópolis eu entendo de caba-rabo e a gente sabe falar da cidade. Se for para a cidade perder recursos, nós vamos fazer a luta aqui no parlamento para garantir que isso não aconteça e que os critérios sejam modificados. Mas também é muito triste, a gente precisa pontuar, que os recursos que a cidade já tem são mal gastos, são gastos de forma irresponsável, são gastos com atas de registro de preço, sem licitação, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de participação do Comédio, que é o Conselho Municipal de Educação, sem nenhum tipo de consulta à Câmara de Vereadores e à Presidenta da Comissão de Educação, que era eu. Então a gente, se for para falar de Divinópolis, esse é um assunto para outra audiência pública aqui, porque se a cidade for perder recursos, você pode ter certeza que eu vou acordar e dormir brigando aqui, porque o Centro-Oeste de Minas não vai perder recursos no que depender de mim. Mas também, já que vai para falar de recursos da cidade, o governo de Minas poderia se interessar sobre os péssimos gastos na área da educação que o prefeito Gleiton, ontem, gente, filiado ao Partido Novo, pelo governador, então assim, o que era ruim ficou pior, um gambacho era o outro mesmo. Então se for para a gente falar dos recursos também, que a cidade recebe, inclusive de repassos estaduais, a gente pode pontuar como que a cidade tem gasto mal, a 12ª maior cidade de Minas tem gasto mal os recursos que vêm a nível federal, a nível estadual e dos impostos municipais para a cidade operacionalizar. Então eu quis fazer essa pontuação aqui, deputada, peço até perdão, presidenta, por isso, porque o assunto aqui não é Divinópolis, mas como o exemplo dado foi de Divinópolis, ah, Lohana, então a sua cidade vai perder recursos. Lutaremos para que isso não aconteça, mas lutaremos com base em quais critérios? O governo não apresenta. O deputado Zé Guilherme não apresentou no projeto dele, ele fala de alteração de percentual, quem apresentou foi a presidenta da Comissão de Educação, uma deputada do Bloco de Oposição, e a gente sabe como que os nossos projetos do Bloco de Oposição são tratados. Então a gente pontua aqui a necessidade de ter os critérios muito claros e o governo participar efetivamente apresentando os seus. Isso é legítimo e democrático. Se a gente discordar dos do governo, a gente vai fazer a disputa aqui dentro. A gente vai fazer a disputa, a gente vai fazer a emenda, a gente vai fazer o que for possível. Eventualmente a gente perde, eventualmente a gente ganha. Mas eu reitero, se o assunto for Divinópolis, que a gente discuta isso em uma audiência pública específica, já que o dinheiro da educação lá não está sendo bem gasto, conforme denúncias que nós já apresentamos. Obrigada. Eu vou ceder o subsecretário Samir para as suas últimas considerações. Volto aqui para a mesa para nós fazermos os encaminhamentos. Só para deixar dois pontos bem claros, inclusive sobre a fala da deputada Beatriz, para mim é muito claro que a última palavra é do parlamentar. E tenho plena convicção de que a senhora, deputada, como representante do município de Divinópolis, possui toda a legitimidade, deve ter essa legitimidade para debater Divinópolis. Em nenhum momento isso foi questionado. Por que eu falei da fala da deputada Beatriz? Quando pedimos o reagendamento, deputada, era justamente porque estávamos apresentando ontem, inclusive, para o deputado Zé Guilherme os ajustes que foram feitos porque eram cálculos complexos e para o deputado Gustavo Valdares, que provavelmente, depois de avaliá-los, vai apresentar ou não na forma de emenda a proposição dele. Entendeu? Esse que era o ponto. Com relação ao exemplo de Divinópolis, se foi mal interpretado, não foi minha intenção, deputada. A minha única intenção era dar exemplo, justamente pela fala da senhora, de que cada deputado legitimamente vai brigar pela sua região. E esse debate acontece aqui igual a senhora mesmo disse. Tudo bem? Olha, gente, acho que a nossa audiência foi cumprida porque nós demos continuidade a um debate fundamental de política de Estado, que é a questão da regulamentação de um comando constitucional que o governo de Minas ainda não fez e se recusa a liderar para fazê-lo. Esses ajustes, Samir, poderiam ter sido apresentados aqui em comissão, em audiência conosco. O governo fez uma opção de primeiro dialogar com a sua base, o que é legítimo, enquanto nós fazemos uma opção da disputa da política de Estado pelo processo legislativo, que é uma audiência pública. Então, nós vamos, do ponto de vista do governo, quando e se tiver alguma movimentação do governo, a gente faz um novo debate, que essa é uma comissão que debate bastante, mas acho que ficou o alerta à Assembleia Legislativa da necessidade do poder legislativo tomar as suas iniciativas, sob o risco de também ser acusada daqui a pouco de contribuir para essa omissão, de passar o ano de 2023 sem uma regulamentação, porque corre o risco. As pautas prioritárias do governo, eu estou informando todo mundo que está aqui e acompanhando pela TV Assembleia, as pautas prioritárias do governo até o momento não incluem essa discussão. Os projetos que estão em tramitação, que estão em comissões, não incluem essa regulamentação. Então, acho que o encaminhamento desse processo, além de darmos continuidade aos debates, é fazermos as discussões internas para que os projetos que estão aqui na casa tenham a sua tramitação iniciada, porque eles estão todos na comissão de Constituição e Justiça aguardando, aguardando. Então, que a Assembleia não aguarde mais e cumpra a sua função, sob o risco de também ser acusada de omissão, porque esse recado aqui foi dado de alguma forma. Se não é um projeto que é prerrogativa privativa do governo do Estado, era uma prerrogativa política de você ter um governo que nos liderasse em uma regulamentação de um comando constitucional. O governo está dizendo não, não vamos liderar Minas Gerais nesse debate. Então, é importante que a Assembleia assuma esse protagonismo no processo. Quero agradecer, então, a presença aqui do Tribunal de Contas do Estado, agradecer a documentação que nos foi encaminhada, que ficará disponível no site da Assembleia, parabenizar pela Operação Educação, Fiscalização Ordenada Nacional. Minas é um lugar de muitas desigualdades educacionais, nós precisamos enfrentá-las. E esse trabalho do Tribunal de Contas foi importantíssimo. Então, agradecer a presença do conselheiro Cláudio Terrão, agradecer o conselheiro e toda a sua equipe que construiu o projeto de lei, 4.100, que é exatamente esse citado pela deputada Lohana. Nós tivemos a tarefa do protocolo, mas a construção, os critérios, eles não foram meus, foi um processo construído, a gente combinou com todo mundo e ele só foi protocolado quando nós tivemos o ok. Então, agradecer à equipe e todo mundo que o construiu. Agradecer a presença da nossa promotora Ana Carolina, que também participou desse processo desde o ano passado. Agradecer a presença do Diego Severino do Diaese, que esteve conosco trazendo dados importantes. Agradecer a presença do Ozeias, da Associação Mineira de Municípios e da importância da associação aqui conosco, que será sempre convidada a participar das construções aqui na Comissão de Educação. Agradecer a presença que acompanhou toda a nossa discussão da Denise Romano, coordenadora-geral do Sindyute Minas Gerais. Agradecer a equipe do Tribunal de Contas que está aqui conosco, o Tiago Henrique, a Priscila Fernandes, a Raquel Campos. Agradecer também a equipe do Ministério Público, da Educação, a Adriana Costa e a Esther Cristina. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência. Agradece a presença de todos e todas. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Na próxima semana, me permitam um rápido convite, nós teremos no próximo dia 11 de maio a discussão sobre a necessária revogação do novo ensino médio no período da manhã. E no dia 10, que é a próxima quarta-feira, nós discutiremos a situação dos auxiliares de serviço da educação básica da rede estadual, que é o setor da educação que hoje recebe de remuneração, nem de vencimento básico, é de remuneração, menos de um salário mínimo. Então, nós estaremos discutindo essa situação dessa parcela importante. São mais de 30 mil servidores auxiliares de serviço da educação do Estado. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Gente, muito obrigada. Foi uma importantíssima audiência. E aí Obrigado.